Fala, investidores voláteis, tudo bem? A gente tá aqui, mas... Pera, não, não começou. Fala, investidores voláteis, tudo bem? Então, mais aqui, por uma semana volátil. Hoje a gente tem dois participantes muito especiais. Um deles é um cara que vem quase nunca aqui. Pode se apresentar aí. Salve, galera! É o MaxTV na área. Mais uma vez, ou a primeira da terceira vez, a primeira terceira vez que eu venho. Exatamente. Você nunca vai receber aqui três vezes. E o nosso outro convidado, ele vai atrasar um pouquinho. Mas daqui a pouco ele falou que entra. Então, enquanto a gente espera ele, a gente vai fazendo análise técnica. E jogar long. A gente vai fazendo análise técnica aqui pra ver o que tá acontecendo nesse mercado. Que a gente perdeu o suporte lá dos 46 mil. E finalmente, né? Porque eu já tava muito mais. Ver aquele Bitcoin batendo naquela região dos 46. Ficar de lenga-lenga. Voltava a subir um pouquinho. E aí, atrapalhava tudo. Porque as moedas subiam. Só que você não dava coragem pra investir nelas, né? É, na real, quem investe prefere ou que suba de uma vez ou que despenca de uma vez, né? Esse negócio de lateralidade é um... Você não consegue... Você até desiste. Você não confia mais no C. Você olha o gráfico, você faz... Lateralidade, você vai entrar. Uma altcoin que tá subindo 20, 30, 50%. Aí, é só o Bitcoin fazer uma velhinha pra baixo, assim, tudo despenca. Aí, qual que é a confiança de você entrar nisso aí? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Ah, só entrar em long agora. Só entrar em long. Não. Ô, pessoal. É isso não. Mas, a gente vê aqui que o Bitcoin finalmente rompeu aquele triângulo de baixa. Que eu acho que fiquei um mês inteiro falando dessa linha de baixa. Eu até comecei a duvidar, porque antes era aqui, né? Aí, na hora que ele fez esse rompimento e chegou aqui, eu já tava até começando a duvidar. Só que na hora que ele fez essa vela aqui, e depois ela fez essa vela, ficou... Não, eu tô... Tá certo o bagulho. E isso aqui vai vir pra baixo mesmo. E aí, a gente fez... Formou esse triângulo aqui, né? Com essa LTA, com essa resistência aqui dos 45800, 46K. E hoje, depois de ter feito duas velas de baixa, essa vela horrorosa ontem, que eu fiquei... Cara, eu falei... Se não for hoje, é amanhã. Que cai. E os três cavaleiros, ó. Sim, e eu comentei ontem, na live, que eu fiz de análise técnica, falando que quando fechou essa vela, eu falei, cara, se não vier a queda amanhã, ou nessa semana, duvido que na semana que vem escapa, porque olha esse mercado. Ele tenta subir aqui, nessa vela, ele já rejeita. Aí ele... Cara, dois dias seguidos, esses dois dias, né? Ele subia aqui até os 47 e rejeitava. Tentou subir até os 47 de novo e rejeitou. Quando ele rejeitou, eu falei... É hoje, se prepara. E uma coisa que eu vim trabalhando bastante com o pessoal foi isso aqui, que eu já comentei, mas vou comentar de novo, que a gente estava formando o nosso... Nossa... Cadê? Pera aí. Aqui nesse suporte, né? E se você olhar, a gente tocou ele quantas vezes aqui? Deixa eu pegar a linha vertical, que vai dar... A gente tocou uma vez aqui. A gente tocou aqui. A gente tocou aqui também. Aqui. 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 Olha quantas vezes a gente tocou nesse suporte. E aqui que foi onde a gente rompeu. E o que estava acontecendo? O que eu vim falando? Que... Olha, toda vez que a gente chega nesse suporte, a primeira vez aqui, claro, que foi a queda, a gente teve o pullback aqui desse movimento e a gente tocou a primeira vez aqui. Sem contar aqui. E o nosso long short rate estava em 2.3 aqui. 2.3, né? É ruim, mas não é tipo, ai meu Deus, eu vou ficar... O Bitcoin vai vir pra baixo. Eu acreditava mesmo que ele ia segurar nessa na primeira vez. Só que depois ele veio de novo a 2.9. Peraí, deixa eu empurrar um pouquinho pra baixo aqui pra vocês verem o número. Ele veio aqui a 2.9... 2.4 aqui. 2.9. Aí eu já fiquei tipo, cara, vai ter um problema. Cheguei aqui de novo. 3.4. Aí aqui bateu 3. Aí foi aqui que eu comecei a desacreditar um pouco. Só que quando ele fez... Chegou aqui em cima, o long short rate começou a subir com muita força. Tocamos aqui... Ah, lá era 3, né? Aqui chegou em 3.1. 3.7. 4.2. Peraí... 3.4. E aqui não tá mostrando, mas se eu vier nos 5 minutos aqui... Peraí que ele vai carregar. Olha isso aqui. A gente chegou em 4.6. Esse, no caso, é a quantidade de longers, né? É, tinha 4.6 mais longers do que short no mercado. E pro Bitcoin isso é extremamente perigoso. O Bitcoin... As últimas duas vezes que aconteceu isso foi em maio, que deu aquela derretida gostosa. E aquele sábado que caiu abaixo dos 52, que fez... Que foi aquele... Cadê? Que foi aqui. Tá vendo? Aqui chegou em 5. pouquinho. A gente tava em 4.6 aqui. Então, eu... Quando veio aqui, eu sabia que ele não ia ter escapatória. E pelo que tá desenhando aqui, só olhando... É, olhando o gráfico aqui, cara. Isso aqui, com certeza, ele vai chegar nessa região. Já tem até os alarmes aqui pra deixar. E a gente vai ver se ele consegue se manter. Deixa eu pegar aqui. A gente vai chegar nessa região. A gente vai ficar dentro desse retângulo aqui. Que vai ser uma boa zona pra acumulação, se o preço mostrar uma vela de reversão. Porque se ele não mostrar... Ah, peraí. O Arthur chegou aqui. E aí, Arthur? E aí, galera? Tudo certo? Tão me escutando? Tá, tudo tá bem aí. E aí, pode se apresentar aí. Mas tudo certo. Pode se apresentar aí. Não, não. Continua a tua análise ali, tranquilo. Pode continuar ali. Beleza. Então, peraí. Deixa eu voltar. Aí, aqui nessa região, que é entre os 42 mil e os 40 mil aqui, vai ser uma zona que a gente vai poder pensar em comprar se fizer uma barra de reversão bonita. Mostrar a força compradora. Porque nesses últimos movimentos, a gente não teve uma força de compradora boa. Toda vez que aparecia uma força compradora, eram essas velas feias. Porque, tipo, o mercado empurrou, só que veio a força vendedora e trouxe de volta. Então, tava muito ruim. Até essas barras grandes aqui, tinha um volume menor do que essa barra aqui, que engolfou, que desesperou muita gente. E eu espero, pelo menos, que o Bitcoin não vare. Cadê? Não vare essa região aqui, que ele venha, mais ou menos aqui. Fique aqui e já comece a voltar. Aí tem três possibilidades que eu tô pensando que pode acontecer. Ou ele vai voltar pra esse... Essa região dos 46 vai ficar num lenga-lenga, aqui, e depois vai cair. Mas tem a outra que a gente vai chegar nesse 52, vai ficar esse lenga-lenga. E pode ser que ele volte nos 46. Ou a gente chega nessa região aqui dos 58, que é uma região em que... É muito importante que é a região de controle, basicamente. Se a gente varar esses 58 aqui, a gente não tem mais muito volume pra cima, e a gente vai conseguir, pelo menos, retestar o topo histórico aqui nos 69. Só que quando chegar aqui, e qual que é o problema daqui? Aqui... Se você pegar desse movimento de alto aqui, até a zona dos 42 aqui, até esse fundinho aqui, a gente vê que essa zona aqui, ela bate bem, mais ou menos, com aqui, a região de 0,5,8 de Fibonacci, que é a região onde, geralmente, a gente tem reversão. Então, tem que tomar cuidado que se o Bitcoin chegar até aqui, pode ser que ele faça só um topo mais baixo pra continuar caindo. Eu acredito, particularmente, que ele vai chegar aqui e vai romper. Pode vir que você rompe de uma vez. Ele pode bater, voltar, acumular um tempo aqui, e voltar e fazer pivô de alto. É isso que eu, por enquanto, tô acreditando. Mas ficar esperto o quê? Pode chegar aqui, fazer um topo mais baixo e pronto. E vier pra baixo com tudo no bear market. E o que vocês acham? Eu acho que, sem ser análise gráfica, eu acho que, assim, esse ano, por mais feio que esteja esse gráfico no último mês aí, eu fico impressionado com o tanto de notícia boa que tá saindo ainda. Eu não vi, assim, desespero, assim, não que nem antes, sabe? Antes eu via uma movimentação no mercado e, nossa, eu via o pessoal desesperado e tudo mais. porém, agora eu vejo que o mercado tá tendo uma baixa consecutiva, né? Vários e vários dias de baixa. E eu continuo vendo notícias sobre a adesão do Bitcoin, sobre a usabilidade, e bastante marketing, divulgação. Então, assim, de fato, de fato, parece que a gente não consegue ver isso revertido no preço, né? Porque, mesmo tendo mais aderência, mais usabilidade e tudo mais, a gente ainda não viu isso se refletir no preço. Mas é, o problema dessa adesão é que você tem que ver quem que tá aderindo, se são as sardinhas ou se são as grandes instituições. Vou deixar o Arthur falar, aí depois eu vou mostrar enquanto eu vou abrindo as coisas aqui. Não, eu peguei o bonde andando, eu queria só entender aquela linha ali que tu traçou no 42, no 42 mil, o que tu... Essa região aqui? Qual foi a análise que tu trouxe ali? Essa região aqui? Não, tá sem a tela. Tá, obrigado. Essa região aqui? Essa região aí, o que tu concluiu sobre essa região? Quando a gente tem umas velas bem grandes, tipo, ó, eu vou mostrar aqui. Tá vendo aquela queda que a gente teve aqui? Geralmente, muitos institucionais gostam de colocar ordens nessa região de compra. Então, provavelmente, quando você vê uma vela muito grande com uma sombra assim, é muito, a chance é muito alta dela ser retestada, revisitada aqui. E é aí que eles começam a comprar, pode ver. A gente tem um bear trap, o mercado parece que vai cair, só que ele não cai. Por quê? Porque as instituições começaram a colocar um monte de ordem nessa região pra comprar. Nem que, pode ser pra voltar o movimento de alta, como foi nesse caso, ou pode ser só pra fazer um pullback pra voltar a cair. Fazendo uma coisa mais ou menos assim, voltar aqui, só que em vez de ter parado aqui, continua descendo. É o Salvador encheu o bolso, naquela primeira queda. É o Salvador comprou nessa primeira queda. Encheu o bolso. Não, muitos institucionais compraram aqui. Muitos. E quando a gente tava aqui, que eu vou mostrar depois, nessa região, os institucionais não estavam comprando. Não importava. Os dados que apontassem os institucionais, eles não estavam comprando. E isso que tava me preocupando, a gente tava num triângulo de baixa, abaixo da média de oito, semanal que é azulzinha aqui. E isso, cara, não fazia sentido na minha cabeça comprar Bitcoin. Muita gente tava comprando, porque eu sabia que ele ia vir retestar essa região. E se a gente olhar aqui, o 42 aqui, é onde eu acredito que vai formar o bear trap. Só que a gente tem essa região de fundo aqui, tá vendo? Mais ou menos nessa região aqui, que pode formar um bear trap aqui também. Caso não seja o suficiente aqui, ele pode vir até aqui embaixo, fazer o bear trap aqui. Entendeu? Fazer tipo assim. Então, qualquer lugar, pra mim, a partir do momento que aparecer uma vela de reversão, uma barra ilana, um dojizinho com bastante volume, com confirmação, tem que lembrar da confirmação. A gente já pode comprar dentro dessa zona, que provavelmente, no mínimo, um pullback até essas regiões aqui em cima a gente vai ter. Então, tipo, você compra aqui, sei lá, no meio aqui, vende mais ou menos aqui, já ganhou 25% em cima do seu capital, tirando as altcoins que, por exemplo, o Ethereum vai dar um bom ponto de compra, que a gente pode olhar depois, e vai voltar até essa região aqui, certeza, quase que certeza, né? Se formar a barra de reversão, se não formar, ele pode passar varado isso aqui. E aí, meu amigo, você segura. Eu sou um pouco pessimista, na verdade. eu acho que depois daquela queda ali, aquela primeira linha de baixa, é um negócio que eu sempre penso na gestão de risco, né? Sim. Então, eu me dolarizei ali bastante, mas não faz sentido a gente ficar de fora, né? Então... Sim, eu também, eu me dolarizei bastante nessa... Não faz sentido o cara ficar só em dólar também, né? Sim, mas tem que saber o momento certo, né? É, não, tem que saber o momento certo. Assim, eu não... Eu não entendo muito, muito de análise gráfica, tá? Mas, assim, agora, o mercado lateral, dá pra fazer uns... A gente consegue olhar alguma coisa ali, né? Como tu diz, ali onde tem a região onde ela bate muitas vezes, assim, outras... Aqui. Acho que, principalmente, altcoins agora, que vão ficar mais andando de lado. dá pra fazer uns três, né? As altcoins estão andando de lado de novo. Olha isso aqui. Tu acha que vão cair mais? Bom, ontem eu vendi uma... Ontem eu vendi... Eu tinha cheio em link, né? Eu tinha comprado ali nos 19, 18, bateu 24, eu vendi. Não, então você fez bem pra crerão. Não quis saber muito, né? Não quis saber muito, mas ela continuou subindo um pouquinho. Não, mas... ficar comprado... Olha essa vela da Chainlink. Isso aqui é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Um volume muito grande. Fazer um martelo. Não, mas olha o tamanho dessa sombra aqui. É horrorosa. Se o Bitcoin, que vai continuar caindo pelo menos mais aí dois dias, talvez, cara, isso aqui, provavelmente a gente vai voltar, pelo menos nessa região aqui dos 19, foi onde você comprou. Exatamente. Eu compro 19. foi excelente esse trade. Eu fiz com um volume muito baixo, um valorzinho muito baixo, com pouco capital e, tipo, em alguma só. Porque, cara, o meu medo era exatamente o que está acontecendo hoje. Porque eu não estava me sentindo seguro de colocar meu dinheiro que eu demorei muito tempo pra juntar e fazendo vários, estudando muito nisso. É, eu achei, olha a Atom, a Atom hoje testou lá o topo histórico dela, os 43, e já abriu uma queda de 15% aqui agora. É muito. E, tipo, isso aqui, provavelmente se o Bitcoin se segurar nas 42, ele pode ser que chegue até essa região aqui ou até aqui embaixo. Tipo, nos 20, 32 até 27 e alguma coisinha. E aí, quando chega nessa região, se ele estiver acima da média de 8 ainda, e o Bitcoin querendo começar a subir, aí sim é uma excelente hora pra você começar a entrar em Bitcoin, em Altcoin, que aí sim você vai ter um retorno mais garantido, porque a correção já veio. Você não tem que se preocupar. Ali estava muito arriscado, mesmo com isso aqui subindo, quem, 102%, quem garante pra você que você comprou aqui nessa vela e quem garante pra você que o Bitcoin, porque essa queda aqui foi o Bitcoin testando de novo aquele suporte dos 46, quem garante que ele teria segurado, ele poderia ter rompido e vindo aqui pra baixo. Então eu achei muito arriscado entrar e qualquer vela dessa que você entrasse era sempre tipo, ó, o Bitcoin tá ruim, a gente tem uma resistência, o Bitcoin tá ruim tem outra resistência. e tipo, quando você fazia, nunca dava uma relação risco-retorno boa e com segurança. Você tinha que ficar com risco-retorno abaixo de 1 e com uma possibilidade de ser estopado porque o Bitcoin podia corrigir a qualquer segundo. Então agora a gente vai ter essa segurança e você vai poder comprar a Link e ganhar bastante dinheiro nesse pullback que a gente pode ter nos próximos dias. É, não, acho que não dá pra, eu não sei, vocês vão manter altcoins ainda, eu acho que faz sentido comprar algumas assim. Sim. Por exemplo, Solana, a Dot, eu tenho também, eu quero comprar a Vax, né, eu já, eu tinha, vendi, mas agora ela não, difícil assim, dar uma caída grande, né, mas assim, eu quero me posicionar, eu tô dando uma olhada em algumas de Files que eu acho que faz sentido também, até tava olhando uma, tem uma bem interessante ali pagando em torno de, com stablecoin, tá pagando em torno de 45% ao ano, né, com stablecoin, então. Mas aí é o que? É a moeda do DeFi pareada ao dólar rendendo tantos por cento? Não, é a moeda, é a moeda da plataforma, né, então tu teria, você tem que tomar cuidado com isso. Ela pareia todo dia, né, esse retorno aqui. Sim, se a moeda cair, cai o teu retorno. Tem que tomar cuidado porque às vezes essas moedas podem ter uma queda bem forte ou subir bem forte e você tem um impermanente loss que muitas vezes pode, se for um valor muito grande, porque, pensa, se o Bitcoin agora realmente voltar a tendência de alta e você colocar a sua parte em dólar, você vai começar a vender, né, porque todo mundo vai querer comprar aquela moeda, então você vai vender e vai transformar em dólar. O seu impermanente loss pode ser tão grande que o seu retorno de 45% não cubra o que você vai perder de impermanente loss. Então você tem que tomar cuidado com isso, é por isso que eu não gosto geralmente de fazer farm com stablecoin, alguma moeda muito volátil com stablecoin, porque geralmente o impermanente loss é muito grande. Eu gosto de fazer, por exemplo, Solana e Ray, porque basicamente quando a Solana e a Ray sobem mais ou menos juntos, já que elas estão ali no mesmo ecossistema, Serum e Ray, porque elas são moedas que ou as duas sobem ou as duas descem juntas, então o impermanente loss geralmente é pequeno. Se dá o IBNB. Aí não, você está dizendo. Não, mas no caso, no caso que eu estava dizendo ali, realmente é uma, eu vi uma farm que depois eu mando o link aí para se quiser olhar. Beleza. farm com duas stablecoins, então tu não tem permanente loss, só que ela te paga na moeda nativa da DeFi. Isso aí é só você ir vendendo? Não tem problema. É, tu vai vendendo aos poucos, exatamente. Então acho que até uns 12% ao ano. Tipo assim, mesmo se a moeda cair ali, está pagando uns 45% mais ou menos hoje. Se ela te pagando até uns 12% ao ano, está interessante, muito melhor do que qualquer retorno em renda fixa. Não, é excelente. É excelente. E é isso que a gente procura, no mercado do clíptico, a gente está se rentabilizando ao máximo o nosso capital, não importando se o mercado está subindo ou descendo. Perfeito. Só fazer olhar aqui o sentimento do Bitcoin, deixa eu tirar essas linhas aqui. Cara, assim, eu não estou gostando do que está acontecendo. É tipo, no curto prazo, né? Porque mesmo com essa queda, a gente ainda está tendo compra aqui. Olha aqui, a gente teve um pump de compra com essa queda de pessoas comprando a mercado. O long short ratio está indeciso aqui, ele ainda está em 3.4, ou seja, ele tem muito espaço para cair ainda. As liquidações não estão nem perto do que a gente gostaria de ver. Vocês conseguem ver aqui? Essa liquidação aqui? Só a ponta do iceberg ali. Não, olha isso aqui. Não dá nem para ver. Essas liquidações ainda estão, ao meu ver, muito pequenas para... Porque a gente ainda tem 3.5 de long short ratio. A galera está alavancando meio baixo aí, né? Porque se fosse pelo menos um 5x, a galera já estava liquidada aí. Não, não. Não, é meio baixo, cara. O 3 ponto... Esse 3.46 aí do Bitcoin está muito alto. O Bitcoin... Não, sim, mas isso é por quantidade de pessoas que alavancam, não a quantidade de vezes que estão alavancando. Não, é a proporção. É, a vez não importa. Mesmo se a pessoa estiver alavancada uma vez, mas está no futuro, vai contar. Isso aqui mostra quantos... Por exemplo, tem 50 mil contratos abertos. Ele vai falar que desses 50 mil contratos, para cada um short que você tem, 3.46 contratos são de novo. Não, isso eu entendi. O que eu quis dizer é que, tipo assim, eu até esperava ver mais gente liquidada já por conta dessa queda de hoje, né? Não, mas essa queda ainda está pouca. Olha isso aqui. O pessoal estava alavancando baixo em questão de vezes, entendeu? Porque aí o stop fica mais longo. Uma coisa que também me preocupa, olha isso aqui. Olha o tamanho, essa correção que a gente teve sábado, que foi até os 42, que derrubou o long short rate, mas a gente derrubou muito a quantidade de contratos abertos. A gente liquidou mesmo muita gente. Olha aqui, a gente está caindo. A gente já está com mais contratos abertos agora do que a gente estava nessa queda e não liquidou nada. Olha aqui, essa liquidaçãozinha pífia. Quer dizer, essa quantidadezinha que tirou de contrato. Isso é muito ruim. Ou seja, pode preparar aí a banca que vai vir uma queda gostosa para a gente. Vou falar só um pouquinho do Ethereum, já que a gente tinha comentado lá. Nossa, e todas as altcoins que estavam extremamente bonitas, hoje, tudo menos 15, menos 10. Cadê o Ethereum aqui? Nessa quantidade ilícita aqui. É, o Ethereum, né, vai vir buscar. ele já, ó, o Ethereum, ele já está no ponto de fazer o Bear Trap aqui, só que se o Bitcoin continuar caindo, o Ethereum vai vir para baixo, não vai ter jeito. O que eu espero é que o Ethereum se segure nessa região aqui. Deixa eu ver. tem essa região aqui, não, aqui, aqui. Nessa região, que são regiões de topos e fundos anteriores, fundo aqui, fundo aqui, topo duas vezes aqui. Então, eu estou esperando que se o Bitcoin chegar lá nos 42, o Ethereum chegue pelo menos nos 3.330 aqui, faça um Bear Trap nessa região, volte para essa cunha de alta, e aí rompa, faça suporte, e aí a gente volta. Isso num cenário positivo, né? Senão ela pode só vir, voltar para essa região aqui, que foi uma região muito batalhada, bater aqui, e ir embora. Pelos dados on-chain, eu ainda acredito que a gente possa, porque tem muitos dados bullish, tem alguns bearish, mas tem muitos mais bullish, e eu ainda acredito que, pelo menos, aqui uns 2, 3, meses, a gente pode ter uma alta, e olhando aqui do Ethereum rapidinho, deixa eu carregar aqui, que é meio, tem hora que ele fica de lua, aqui, aí, ele quer carregar tudo menos Ethereum, aqui, deixa eu remover os desenhos, é, o Ethereum, olha esse pico do Ethereum também, a gente teve um pico de 3.5, que para o Ethereum também é muita coisa, tá vendo? Quando a gente chegou em 3.6, a gente teve a agulhada aqui, no sábado, a gente já vê mais liquidação aí também, né? É, a gente vê mais liquidação, mas nada comparado, nada comparado com aqui, né? Com esses 2 dias aqui, ainda tem muito, e olha a quantidade de contrato, muito, acho que é o dobro, se eu vou mear, de contrato aberto. Ô Vitor, esse, o gráfico long short ratio, ele quer dizer que mais operações abertas, ou o que quer dizer esse gráfico? é tipo assim, vamos supor que você tem duas operações abertas, uma de short e uma de long, aí ele vai dividir a quantidade de long pela quantidade de short, e ele vai te dar o resultado de 1, ou seja, no mercado, 50% apostando em alta, 50% apostando em queda. aqui, a gente está aqui em 3.18, quer dizer que a cada um short que você tem no mercado, você tem 3.18 contratos de long no mercado, ou seja, a liquidez, a grande liquidez está embaixo, ou seja, as pessoas vão buscar lá embaixo, o preço vai buscar lá embaixo. Tá, então fazendo uma análise ali dessa última linha, à medida que ele está caindo o preço, as pessoas estão apostando que o preço vai subir, é isso? É, por exemplo, aqui, ó, conforme essa linha está subindo, quer dizer que mais pessoas estão apostando que o preço vai começar a subir, e quanto mais está caindo, mais pessoas estão apostando em que o mercado vai começar a descer. É o contrário, é sempre mais ao contrário. É, se ele está subindo, é porque o mercado vai provavelmente descer, e se ele está descendo, é porque o mercado provavelmente vai subir. Só que tem um problema desse indicador, que é quando você está em um período de lateralidade, muito grande, porque a gente ficou aqui vários dias lateralizando. O que acontece? O long short short fica louco, ele fica fazendo isso. Porque o que está acontecendo? São pessoas sendo liquidadas? Não. É porque, tipo, a pessoa comprou aqui e vendeu aqui. Aí, tipo, quando ela vendeu, ela fechou o contrato dela, ela fechou esse contrato de long, então é menos um contrato de long. e a gente pode ver aqui, ó, bem claro no Bitcoin. É, tipo, eu percebi isso hoje, ficou muito claro. Olha isso aqui. O Bitcoin chegou em 4.3, caiu para 2 e pouquinho, aí subiu de novo, aí caiu, aí subiu. E você olha o que aconteceu. Quando a gente estava aqui, no fundo, um monte de gente comprou junto com algumas instituições que não queriam deixar o preço cair. e quando chegou aqui, as mesmas pessoas que compraram aqui, venderam. Elas não foram liquidadas. Se você olhar, cadê a liquidação aqui? A liquidação bugou. Esse site é todo meio bugadinho. Aqui. Você pode ver aqui que a gente nem teve tanta liquidação, tá vendo? A gente teve, nesse topinho, a gente teve uma liquidação ridícula de short. E não era que o preço está caindo. Se a gente está liquidando o short, por que o long short rate está caindo? E olha os contratos aqui. Quando a gente veio o pico, tá vendo? Isso aqui são contratos fechados. A gente não teve tanta liquidação, mas teve muito contrato fechado. O que está mostrando? E o long short rate está mostrando isso também. Está mostrando que quem comprou aqui embaixo está vendendo aqui em cima. Ou seja, o cara apostou aqui na alta, por isso que subiu. Aí ela deu uma subidinha e o cara já vendeu. Aí, como todo mundo que comprou aqui começou a vender aqui, disparou, porque a quantidade de long começou a diminuir. Entendeu? E aí foi fazendo isso. Aí depois, quando chegou aqui, eles compraram de novo, subiu o long short rate, venderam aqui. E aí, desceu o long short rate. Só que, quando chegou aqui, fechou em 3.8 no 2 horas. Mas se eu for para um minuto, ele vai mostrar que chegou quase no 5 aqui. Então, está complicado a situação. Boa análise, boa análise. Obrigado. Legal. Agora, acho que já acabou as análises. Vocês querem comentar alguma coisa sobre preço? faz S-down, faz S-down. S-down é rumo ao inferno. Que é a defilita. Cadê S-down? S-down é rumo ao inferno. Lembrando que eles já entregaram os dinossets e está indo bem os dinossets, viu, velho? Não está? O mercado despencou e eles ainda estão positivos lá. menos o mais arriscado, né? Colocou o seu dinheiro lá? Não, não consegui. Devia ter colocado aqui. Olha isso aqui. Era na rede... Não, não. Não é na S-down em si, né? Você compra o... Não é no site deles? O contrato. É lá no site deles. É, no contrato deles. Só que era na rede Ethereum, né? Não queria pagar a taxa. Não, eles colocaram na rede BSC, não? Mas pra eu comprar o Dynaset, acho que tinha que ser na Ethereum no começo. Então, aí não dá, não. Mas, cara, isso aqui é tendência de baixa. Isso aqui eu só volto quando, sei lá, o... Eu acredito que ela possa chegar nessa região aqui de novo. Ou fazer um bear trap e vir um pouco mais pra baixo com os 90 e poucos centavos. Só que, cara, enquanto ela não tomar força e não vier, a média vai evoluir pra cá. Não vier, fizer pivô de alta aqui. Quando não acontecer isso, você não pode comprar. Porque senão, ó, todas as vezes ela sobe, bate na média de oito, volta. Sobe, bate na média de oito, volta. Sobe, bate na média de oito. E aqui muita gente ficou falando, ah, não, porque a SDAO vai subir, tá disparando, blá, 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 Dynasets, não sei o que, stake lá na Pancake. Ele só veio, tocou na média de oito e já tá voltando. E talvez ele possa vir aqui e fazer um bear trap se o Bitcoin fizer o bear trap lá nos 42 mil. Então, e não tem como fazer aqui. Tá lindo o gráfico, né? Tá, tá lindo. Se eu desse a opção de virar de ponta cabeça, eu comprava. Ai, tá bonita mesmo. Tá lindo. Não, tem uns gráficos, cadê? Aquela ICP que todo mundo tá falando. Tava linda, tava linda. Aí o Bitcoin caiu, tá, tá, agora, só... Nossa, mas a ICP saiu de 500 dólares, não é? Não, mas sim, a ICP tá ruim, só que até hoje ela tava rompendo a média de oito, aqui, e ela, provavelmente ela ia fazer um, esse dia tava sendo um de alta, ela ia bater nessa resistência, voltar a fazer pivô de alta em cima da média de oito pra romper e eu saio rompendo. E olha a quantidade de volume aqui, comprador. Tinha muita gente querendo comprar. Ó a venda. Então a gente poderia vir, até pelo menos nessa região, ia dar bastante dinheiro. Só que como o Bitcoin fez, caiu, a força compradora tá muito maior. E isso aqui tá caracterizando um falso rompimento da média de oito. E isso aqui é um bull trap, bem claro. E deixou muita, muita, tem muita gente presa aqui em cima, nessa região. Então, provavelmente a gente vai vir testar aqui embaixo e quando voltar, vai ser, ele não vai passar de primeira nessa região. Ele vai ter que testar pelo menos umas duas, três vezes pra conseguir limpar essa quantidade de pessoas que ficou aqui. É. É. E a Ada tá coisa bonita também. A Ada tá... Você gosta de... Você gosta de... Olha lá. Tem tendência de baixa, né? Olha lá, olha lá. Que delícia. O Max gosta de coisa perigosa. Não, ele gosta... Ele gosta de perder dinheiro. Olha que coisa linda esse gráfico. Olha isso, cara. Padrão chorão. A minha tese inicial é que ela ia fazer um bull trap nessa região. Mas eu já vi que provavelmente não vai, porque o Bitcoin ainda vai cair mais não tanto. Isso aqui já tá... A Ada não faz nem bull trap. Ela passa reto, meu amigo. Ela vai pra baixo. É um bull trap, né? Não, bull trap. Ela faz o bull trap aqui, que bonitinho. Não. Tô dizendo que quando ela caga pra varar, ela vara tudo. Entendeu? Eu tô esperando que ela faça pelo menos um bull trap agora nesses fundos aqui. Que são os fundos do 1 e 2 aí. Que ela cai até esse 1 e 2 e volte pelo menos pra retestar a média de 8. Aí talvez eu compre um pouco aqui só pra pegar talvez eu compre lá nos 5 centavos. Esses 43%. Mas tirando isso, tá doido. A hora que eu vender o aviso, vocês compram. Vai subir. Beleza? Beleza. Acho que acabou as análises. Vamos pras notícias, então? Quer falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que de repente quer dar uma olhada em Solana, Vax, alguma coisa assim. Cara, Solana. Ó, Solana, eu vou te dizer que tá muito perigoso por diversos motivos. isso é ruim, né? Essa semana. Ela foi hackeada. Toda semana eu vejo uma notícia ruim. Ela foi hackeada pela terceira vez. Não, já tá. Ataque DDOS lá. 148 já. Ela sofreu um ataque DDOS que já abalou mais um pouco a confiança que já não tava muito indo bem. Ela tava fazendo essa acumulação aqui que eu tava com medo pra caramba dela e ela não ela não conseguia de jeito nenhum passar da da média de 8. Ela veio pra baixo ela ficou aqui lateralizando em cima dela tentou fez um topo mais baixo que o topo anterior ela veio retestou aqui e nesse aqui era pra você ter saído em Solana porque aqui foi onde ela rejeitou a média de 8 e aí ela veio lateralizou em cima da média 21 aqui e ela formou aqui que era um suporte bem forte dela que ela que foi um suporte mais resistência se tornou a resistência onde ela não conseguiu ultrapassar ela tentou aqui uma ontem tentou aqui hoje e agora essa Solana pelo menos a gente pode ver ela chegar aqui em 1 e 36 ou no 116 se ela não for sofrer ataque de DOS de novo pelo amor de Deus aí então eu esperaria encontrar aqui ou eu acho um pouco mais difícil pelo menos até aqui esse topinho aqui junto com a média de 56 que seria nos 97 mas eu acredito que seja pelo menos aqui entre os 120 mesmo nessa faixa subiu demais também né subiu muito com o lucro tá louco sim olha aqui no meio do ano aqui eu comprei a 30 ela saiu de 20 do meio do ano ela saiu de 22 e foi pra 250 fez mais de 10 vezes o que eu mais me arrependi de vender foi a porcaria da Luna comprei a 6 dólares e aí quando eu deu 18 eu falei ah vou vender porque já tô com muito lucro daqui a pouco a hora que eu abri 90 dólares eu falei meu Deus do céu eu comprei eu comprei ela em 40 eu tinha até lá no meu perfil do Instagram né eu compartilhei acho que quando eu comprei ela não eu comprei ela deixa eu ver foi em 20 e poucos eu comprei ela e a Dota tava no mesmo preço 20 e pouquinho eu comprei por aqui nessa região aqui aí eu compartilhei acho que quando a gente tava deixa eu ver quando tava aqui ó eu lembro até hoje lá no meu Instagram fala nessa região aqui ela tava fazendo um um triângulo de alta aqui com esse com esse padrão aqui de xícara e eu falei gente entra que vai dar bom você põe stop loss nessa região aqui embaixo e isso aqui vai chegar pelo menos é o meu alvo era 80 acho que o primeiro alvo né do swing trade eu falei entra que vai dar bom aí ela veio chegou aqui no 78 e alguma coisinha não bateu 80 mas eu saí eu realizei aqui ela voltou veio aqui eu comprei de novo e saí nessa região aqui aí cara deu muito bom essas coisas tá e agora agora ela volta pra 50 né o que tu acha agora pelo menos ela vem testar esse suporte de novo que é o região dos 50 ela tá com o gráfico mais bonito né ainda cara ó eu acredito que ela ainda pode ela pode ter a chance de segurar nessa região aqui porque ela tava demonstrando bastante força e tudo deixa eu ver aqui uma coisa desse último movimento de alta dela aqui a gente já atingiu também dessa última pernada aqui de alta a região 05 então ela pode corrigir pra ser uma condição saudável pra ela continuar subindo pelo menos até aqui né região dos 66 esse 50 é uma coisa assim se chegar nos 50 ela pode fazer um ombro cabeça a ombro aqui ó porque ela vai ter muita resistência nessa região aqui ela vai fazer isso aí meu filho cuidado mas eu acho que ela ainda tá forte desculpa é mais ou menos ali 65 mais ou menos é 65 66 eu acredito que ela possa vir aqui até um pouquinho pra baixo 63 aqui fazer um bear trap junto com o bitcoin e se mostrar interesse mostrar uma vela uma força compradora grande aqui ela voltar a subir ou pelo menos pra retestar esse topo aqui aí você consegue fazer uma operação aqui comprando mais ou menos aqui saindo aqui com os 36% hum? perdeu os 43 já o bitcoin qual? o bitcoin já perdeu os 43 já vamos encerrar a live que eu tenho que comprar não, perdeu não tá aqui de volta aqui no coinmarketcap tinha perdido é que ele chegou aqui ó tocou 42 400 e mas ainda não tem uma força se encerrar lá que tu vai correr pra comprar claro né desperdiçar essa chance é doido tem que falar que vai vender pra galera vender mas cara mesmo chegando aqui ele deu essa agulhadinha no 42 aqui no filters no 42 200 ainda tá com 3.43 a liquidação já foi maior aqui mas ainda tá muito pequenininho tá muito pequenininho isso aqui provavelmente pode ser que ele deu um respiro um respirozinho nessas próximas horas só pra cair mais dá uma ô Vitor dá mais uma olhadinha por último então rapidinho na Vax pode ser se tu se tu tá acha ali já tá caindo aí já tá pronto aí já tá pronto deixa eu tirar isso aqui porque isso aqui era outra coisa a Vax ela não mas tá tá bom ali né 75 entrada 80 sua entrada foi em 75 não ah não isso aqui tá marcado aí ah não isso aqui foi onde quando que foi eu acho que foi quando ela chegou nessa região aqui não mentira não foi aqui não foi aqui tinha feito isso aqui tinha feito esse padrão aqui aí eu coloquei lá no meu Instagram pro pessoal que me seguia pra eles entrarem porque tinha feito a entrada tinha feito o rompimento e o reteste aqui aí eu falei que era uma boa oportunidade de entrar em 75 aí ele saiu daqui e o meu ava era 120 ali só que aí eu olhei o long short rate dava pra empurrar mais um pouquinho e empurrei até 130 aqui deu 73% a operação e agora será que ela não busca será que ela não volta pra essa região caras ela pode buscar aqui fazer esse bull trap aqui é o bear trap nessa região aqui porque é onde tá confluindo deixa eu pegar aqui tá confluindo aqui ó essa região de topos anteriores tá vendo aqui com isso aqui essa regiãozinha aqui com esses fundos aqui eu acredito que ele possa ir à média de 8 com um grande volume abaixo então provavelmente ele pode vir aqui fazer um um bear trap nessa região cujo do Bitcoin voltar a subir mas também tá um pouquinho esquisito esse gráfico porque ele tá fazendo acumulação com o Bitcoin caindo em topo isso é é meio preocupante deixa eu pegar dessa subida aqui que a gente teve aqui com o Bitcoin ruim a gente já chegou aqui na região 06 que por isso que ele já tá até voltando um pouco mas fica esperto que ele pode sim vir buscar essas regiões dos 70 e se ele quebra aquele Fibonacci se ele quebra a última linha do Fibonacci ele cai sem parada aí aí já passou de correção isso aqui a Fibonacci ela mostra a correção do movimento ou seja a gente teve esse movimento aí a correção se ele tá muito forte ele corrige geralmente até 0.382 a tendência muito forte de alta se ela tá mais ou menos a gente corrige entre 0.5 e 0.518 e se ela tá tipo fraquíssima ela vem até 0.786 só que se você chega nessa aqui geralmente você nem compra porque a chance dela voltar a subir é muito pequena e se ela tipo romper isso aqui não é mais uma correção demais tipo do movimento aí já é tipo uma tendência mesmo aí a Fibonacci fica ao contrário a Fibonacci a gente puxa assim agora só pera é aí a gente já puxa a Fibonacci ao contrário imaginando que aqui vai ser o movimento 1 que ela pode ter uma correção pra cima pra depois cair mais entendeu e se ela passar aquela última linha ela cai reto né se ela passar aquela se ela passar aqui aí a próxima existência vai ser aqui nos 53 perdeu os 53 cara aí a gente tem pode parar nos 37 mas isso aí é só isso aqui é só se vier um bear market essas coisas se o Bitcoin só corrigir lá embaixo aqui o Wellington mandou boa noite pra gente fazer a análise da DOT também a gente pode provavelmente eu acredito que essas regiões aqui entre 80 e 74 mostrando força compradora é excelente pra gente entrar pelo menos pra pegar um pullback né não pra ficar em position trade pra longo prazo eu vou me posicionar um pouquinho ali se ela voltar nessa região sim é e tipo menor e desconcentra mais seu capital em Bitcoin e Ethereum que são moedas que a gente sabe que elas não vão derreter tão forte assim e e em qual esse Dow cara só pensei galera vocês vão olhar quando o Vitinho for famoso aí vocês vão ver nesse vídeo esse maluco falou mesmo da S-Dow olha esse S-Dow é um bom projeto mas não pra agora né pelo amor de Deus calma aí aí a galera vai falar poxa devia ter comprado porque aquele maluco falou aí daqui dois meses saiu na ponte ó já a Dott que pediu Dott tá complicada deixa eu pegar esse movimento de baixo aqui por quê porque a gente teve esse movimento muito forte derretimento dela ela respirou até essa região das médias aqui e essa região dessa LTB aqui e qual que é o problema o problema é que ela atingiu só o 0.382 mostrando que a tendência de baixa tá relativamente forte só que ela tá acumulando aqui nesse triângulo simétrico e querendo romper se ela formar um falso rompimento aqui o Bitcoin chegar nos 42 e formar aquele bull trap lá naquela região a gente pode ver a Dott querendo romper pra cima só que eu acho bem difícil isso acontecer provavelmente a gente vai vir testar essa região dos 23 aqui que é muito provável vir aqui fazer esse bull trap junto com o Bitcoin e aí sim ela volta ela vai vir de volta pra esse triângulo que ela perdeu e aí ela vai vir liquidar todo mundo aqui isso se o Bitcoin se manter altíssimo se o Bitcoin só fizer um pullback pra voltar mais ela vai chegar daqui e vai fazer um pullback de novo pra essa região e dá pra pegar uns 30 uns 40% mas ela tá em tendência de baixo ficar comprada nela agora não compensa vender porque você já tá aqui no suporte mas ficar comprando nela é um risco tremendo deixa eu dar uma olhada aqui tem a DOT cara a DOT acho que abaixo de 21 eu tô acumulando assim pouquinho em pouquinho a gente vai comprando sempre fazendo a gestão de risco ali mas se você comprar a quantidade pequena que não vai te fazer falta pro longo prazo pode dar bom se não entra no bear market porque se entra no bear market você compra em 21 ela volta pra 3 aí lá você vai não acho que 3 também não é muito pelo que eles estão prometendo entregar mas claro sempre comprando um pouquinho né e eu vou acumulando acumulando aí na hora de se ela dá algumas altinhas eu vendo um pouquinho e assim olha esse altcoins é normal o long short ratio dela tirando o bitcoin ethereum é normal tipo ser 8 9 a cardano já chegou em 15 por isso que ela não subia mas é normal aqui ó a dot já chegou a 11 é 8 é é bem é esticado porque ó quando a gente tá subindo a gente gosta de vê-la na região na casa dos 4 aqui tá vendo só que aqui em 8 a gente tá bem alto na minha opinião e a gente pode ver a gente já aqui no 2 horas tá formando uma vela aqui de uma força compradora mas eu ainda acredito que a gente liquidou muito pouco aqui a comparação a gente liquidou muito pouco a gente provavelmente vai vir vai ver mais liquidação pra derrubar mesmo de vez então pode ser que ela tenha um pullbackzinho aqui pra continuar caindo nessas próximas horas o bom dela é que ela tá com menos contratos né aberto que é acho que a primeira que a gente viu que ela tá com menos contratos abertos futuros do que o da última então o movimento dela pode não ser tão forte quanto o do bitcoin do ethereum e de algumas outras por isso que ela já ela caiu nem tanto ela chegou nesse fundo aqui perdeu rapidinho e já tá querendo voltar fazendo um bear trapzinho nessa região então na minha opinião eu só entraria a dot quando o bitcoin fazer o bull trap espero o bitcoin fazer o bear trap espero o bitcoin fazer o bear trap e depois se a dot conseguiu chegar nessa região aqui e já tá demonstrando força excelente pra comprar e pelo menos pra ficar esperto pra vender aqui aí você vende aqui se ela romper e fizer pivot de alta você compra de novo então tipo às vezes a diferença é pequena ou às vezes você até consegue comprar o 1, 2% mais barato porque aí você comprou aqui porque se ele bater nessa resistência e voltar você já tá fora se ele voltar ele vai fazer o pivô de alta em cima da média de 8 e aí você recompra ele sem dor de cabeça que você imagina que vai voltar a subir na real eu só tenho um setup chama compra eu compro eu deixo lá rodando no stake da Binance mesmo e boa nossa quando chegar no inferno eu acho que eu vendo eu vou alugar meu quarto pra alguém morar já foi um mês já já vai rodar eu tô eu vou ligar esse down mano esquece esse down por enquanto tá então concluído essa etapa aí vamos falar das notícias vou só colocá-las pro lado ficou preso no topo ou não no topo não imagina eu comprei ela tipo a 1 dólar 1 e pouco aí depois eu vendi a 2,5 aí depois ela baixou de novo foi antes desse último pump final e aí eu tinha comprado ela tipo de novo a 1,30 que é o preço que tá agora mais ou menos aí eu deixei entendeu eu larguei lá só que eu não vendi a 6 dólares não vendia acho que foi 6,50 assim o máximo que eu cheguei a ver mas eu não vendi não porque eu fiquei tipo além da ganância né na época eu tava na eu tenho uma carteira que é a carteirinha satânica minha separada da minha carteira e aí ela começou com mil dólares já tava com 6 mil né em duas semanas aí eu falei meu Deus do céu é agora que eu fico rico né e o cara realizou a ganância a ganância roda mais difícil eu fui realizando tipo eu realizei 100 200 moedas que não era muita coisa já mas aí eu comprava outros comecei a comprar outros projetos e mandava pra minha carteira tipo um pouco de Ethereum um pouco de Bitcoin um pouco de projetos mais mais sólidos né mas eu deixei lá porque tipo eu gostei demais mesmo do projeto da SDAO porque eles estão entregando tudo sabe ele tá fazendo tá cada vez melhor o projeto ainda é muito novo mas então né assim era pra ter saído faz tempo eles não entregaram eles não entregaram a ponte entre o Ethereum e a Cardano que prometeram pra o ano passado então mas esse daqui da Cardano tipo o que que dificultou bastante eles né que eu tava vendo também no canal do Rodada Financeira não sei se você vê o canal dele e aí ele tava explicando também que foi por conta do tipo a ADA não lançou nenhum contrato né assim da ó tá dentro dela entendeu o canal nem quando você precisa falar mal da ADA aí já vem os haters que encheu o saco é mas o ADA tá todo mundo falando mal falando mal não não acho que é um mau projeto é um excelente projeto mas não eu nem acho mas assim o pessoal tá falando o pessoal falando ah porque não entrega mas assim foram investidos milhões né e eu acho que eles querem quando eles querem fazer um negócio certinho assim tipo assim assolando ali que nem já sofreu três ataques hackers né e aí acho que eles querem fazer um negócio certinho quando lançar pra que não dê bug não dê erro nenhum mas eu acho que eu acredito assim a longo prazo né na ADA ela tá no meu top 3 meu top 3 é Sdown a Dot e a ADA em terceiro a Sdown é um bom projeto eu comprei ela quando ela tava em acho que 80 centavos só que quando ela bateu lá os 1,90 2 eu já vendi ela deixei ela seguindo o curso dela e assim pro pessoal que trampa que faz as coisas tipo não tem um tempo nem de ficar vendo essas coisas tá ligado ou às vezes tem um tempo mano mas ele quer ficar curtindo sei lá e aí foi uma coisa que eu pensei eu falei pô se você pudesse fazer tipo se você não ficar se preocupando e não ficar na mão ficar na mão do projeto em si mas tipo assim você não tá com um investidor e uma pessoa em si física entendeu aí tu pode pô largar seu dinheiro lá e ele vai investir por você então ele vai seguir um setup um gerenciamento que eles vão escolher e aí você vai pô qual que tá mais rentável nos últimos tempos e tal e vai poder escolher e eu achei essa ideia incrível embora eu sei que já existe ali na Prime Prime Xbit alguma coisa assim essa corretora só que eu achei só que ela é gerenciada por humanos né por pessoas e aí eu achei muito legal essa ideia entendeu por conta de tipo assim deixar um capital separado claro sempre na gestão do risco ali e deixar lá entendeu especulando e boa mas o problema dela é que ela é uma coisa nova então você tem que ver se você tem que deixar o projeto rolar um tempo pra ver se ela não vai estar dando prejuízo pra quem coloca lá dentro porque se o algoritmo tá certo e não vai ficar dando porque imagina o cara lança lá você enfia o seu dinheiro passa tipo três meses você teve mais prejuízo além porque tá na rede da Ethereum se eu não me engano né que você falou é as Dynasets estão lá quando ele faz as trocas pra você ele vai estar pagando taxa da rede da Ethereum não sim mas ele já tem dentro do contrato lá eles deixaram tudo especificado sabe então já tem a quantidade de comissão que só que tem uma parte que é comissão pro pessoal da SDAO pessoal da da Singularity Net e tem uma parte que é as taxas mesmo da da rede entendeu e aí eles já deixam tudo especificado por isso que eu gostei a hora que foi pra Binance Smart Chain né só que ainda não tem os Dynasets lá na Binance Smart Chain mas a hora que que vier eu acho que vai ser interessante é eu acho que ela pode até ter um aumento de preço quando ela vier pra Binance porque cara pro Ethereum você tem que ser tipo o primeiro muito confiante do projeto e bem rico porque hoje eu vi um cara outra entrada lá atrás o cara apostou hoje que hoje um swap na Uniswap tá dando 270 dólares é tanto que eu vi aquele do McDonald's a 70 Ethereum preço do lanche 5 dólares preço da taxa 70 preço final 75 dólares o lanche muito bom é eu pra ser sincero esse do SDAO eu eu entendi né o projeto mas eu não entendi muito bem como é que vai funcionar ainda porque tipo assim hoje em dia tu pode tu vai numa corretora tem uma outra corretora que ela te oferece os índices diretos se tu quiser pode comprar lá sei lá 200 dólares tu compra o índice do metaverso ou não sei o que daí ele vai rebalanceando pra ti também só que tipo assim tu escolhe ah eu quero o índice dos contratos inteligentes quero o índice do metaverso e aí tipo assim teria que ver qual é o diferencial disso né se a SDAO esse robô inteligente qual seria o diferencial dele né de fazer isso isso que eu pensei depois de um tempo vai deixar acontecendo no começo parece que são pelo que eu tava entendendo parece que são pessoas que estão gerenciando por enquanto as trocas e tudo mais e aí eu acho que inteligência artificial em si ela vai por análise de erro né então tipo assim ela pega o que deu errado o que deu certo e tal e começa a fazer um monte de testes e tudo mais inclusive um livro que eu li do Nassim Taleb que ele é iludidos pelo acaso ele mostra que várias pessoas em All Street utilizam computadores e tudo mais só que mesmo assim é assim cara é arriscado porque até ele fala lá no livro que várias vezes que deram grandes crashes na bolsa os computadores diziam que não ia acontecer era chance tipo uma em um milhão e acontecia então ele o que ele deixa muito específico no livro é que embora você estude você saiba as coisas todo mundo está suscetível ao fracasso ao fracasso porque várias pessoas acabam fracassando entendeu tipo vai aquele momento exato que você entrou foi o pior momento vamos supor e aí vai ser você vai ser esse um em um milhão alguém tem que pagar a conta só interrompendo a conversinha rapidinho que eu esqueci de falar do Bitcoin que é uma coisa que eu acho importante que eu acredito quando ele for formar aqui a a barra de reversão o provavelmente aqui a gente vai ver o o o o RSI abaixo da região de 30 mais ou menos aqui entre 25 e 20 provavelmente que ele pode dar aquele essa espetada aqui a gente vai pode ver o RSI chegando nessa casa aqui porque a gente vê que ele tá em tendência de baixa aqui desde aqui né no RSI a gente vai para a região de 50 vai para de 30 50 e 30 só que agora como a gente tá corrigindo mesmo não tá só nessas quedinhas pequenas que a gente quer liquidar a gente eu acredito que um se você colocar um alarme aí deixa eu limpar esses desenhos aqui se você colocar um alarme nessa região região aqui dos 25 26 até que de 30 também para você já ficar preparado que é aqui nessa região do RSI que a gente vai formar a nossa barra de reversão para a gente entrar então já fica e outra coisa o volume volume ainda está muito baixo dessa queda então provavelmente pode vir ainda mais uma queda forte aqui porque olha esse volume aqui olha esse volume dessas volumes de correção aqui deixa eu pegar aqui aqui pegar mais ou menos aqui olha aqui os volumes quando a gente faz essas barras de reversões bonitas que a gente gosta de entrar os volumes de vendas são altos e aí a gente não fez um volume alto ainda está um volume normal padrão desses últimos dias então provavelmente pode vir amanhã ou essa madrugada ou amanhã abrir amanhã e madrugada vai ser a mesma coisa que ainda não fechou o dia mas a gente pode vir ver aqui uma barra bem forte amanhã que talvez forme a nossa barra de reversão amanhã ou na sexta-feira a nossa tão esperada barra de reversão agora é ficar de olho aqui uma coisa que eu acho muito interessante é que o Arthur ele mexe com declaração contabilidade essas coisas eu queria saber de você Arthur se você já foi atrás de saber como que faz para declarar cripto essas coisas já é bem complicado isso realmente acho que você tem uma notícia recente das permutas então vocês imaginam aqui que fazer declaração de bolsa de valores já dá um trabalho então imagina agora fazer de cripto com todas as permutas então se tu se tu se tu se qualquer a receita diz que qualquer permuta vai ser com ganho de capital né vai ter que ser tributado então se tu trocar Ethereum por Bitcoin e tiver lucro né um suposto lucro daí tu tem que declarar né e se fizer uma permuta acima de 35 mil somatório no mês né é tributado em 15% se não me engano sim agora eu não não me recordo o número mas é imagina tu imagina o cara que fica fazendo troca o tempo inteiro isso é um trabalho horroroso para o contador né mas uma coisa que a gente até comentou na live passada que a gente mostrou essa notícia que isso a receita falou só que tipo o que ela disse é o entre aspas a opinião dela porque não é ela que dita as regras tanto que se você pegar na como que é no artigo 21 lá da constituição dessa parada aí que eu não manjo disso ela tá falando que é só quando os bens são alienados você tipo e a alienação para a justiça é quando você transforma o valor tanto de compra quanto de venda em real né e se você não tem um real você não tem não tem como a justiça saber que você teve um ganho então tipo eu acho nada a ver essa história porque você vai acabar até pagando porcentagem em cima de prejuízo o que me irrita da receita é que eles não fazem nada para facilitar você eles fazem tudo para parece que para dificultar se eles sabem que você tem alguma coisa que eles já deviam avisar fala tipo deixa um botão aqui acerta aqui vai já que é para pagar imposto já deixa um botãozinho aqui só pagar imprime um boleto e pronto já está feito mas não você tem que pegar e às vezes o contador tem dificuldade quando eu bloquear o meu CPF o meu contador ele não sabia porque e eu também não eu falei eu invisto e tal e assim a gente a gente achava que só bloqueava o CPF tudo por quantidades grandes investidas e tal e não por conta de 200 reais bloquearam o meu CPF pode fugir eles vão fugir cara é complicado se eu fosse computador eu não ia mexer com isso não eu ia fazer o meu eu ia fingir que nem sei o que é olha a gente como é que a gente pode fazer para os amigos mas assim isso vai com sacado a gente é amigo com certeza com certeza é mais então eu já vou te passar e aquela coisa não mas assim vocês já devem saber como é que só as corretoras brasileiras elas repassam essa informação para a receita até que se tu tiver ali numa corretora brasileira eles emitem nota fiscal tudo em teu nome então daí não não tem se for acima acho que a receita tinha colocado também até 5 mil reais tu não precisa declarar então botou mil reais lá beleza se não declarar mas acima de 5 mil já então engraçado é que o meu caso foram 200 reais mas foi em 12 valores foi em B3 e aí por conta B3 não tem não tem por conta disso eu tive eu tive que pagar uma taxa de 130 por causa de 200 de lucro e aí foi tipo não não teve eu tive que pagar a taxa por ter bloqueado entendeu por não ter feito antes o que devia ter feito mas eu achei que pô 200 reais é tipo tu pagou aquela multa de atraso na entrega da declaração é exatamente eu paguei a multa de atraso agora já está uns 160 se eu não me engano tipo se tu não entregar tu já está 160 é uma delícia é não não faz sentido bem-vindo ao Brasil e o governo em geral mas vamos lá para as notícias então a gente já está já faz uma hora que a gente está fazendo análise e conversando não está boa a conversa isso aqui vai longe é que o Max a patroa briga com ele depois mas só queria fazer um comentário ali da questão da ADA e tal eu acredito que aí no futuro vai ser as criptos de contratos inteligentes vão dar mais certo que nem a gente pensa dois três anos atrás era era a Ethereum que era super cara as taxas e aí tinha mais a ADA com aquela promessa dela de batear e tal beleza mas até hoje ela não entregou só que hoje já surgiram várias interessantes então a gente tem que ver qual é que vai ser que vai bombar mesmo que nem não sei se vocês devem ter visto a notícia também que é a Deloitte que é uma empresa uma das maiores aí de consultoria ela já escolheu a VAX como como a que vai ser a moeda de contrato inteligente dela então quando essas empresas aí começam a entrar no jogo a gente tem que começar a ficar de olho assim também no metaverso e tal e outras questões mas eu acredito muito nos contratos inteligentes na minha opinião para o longo prazo a VAX é excelente ela tem um time extremamente bom o projeto é super bem fundamentado cara ela vai ser eu acredito que ela já está lá bem alto no top mas eu acredito que ela vai batalhar ali com o Cardano com não sei se a Solana consegue se manter é que ela tem bastante instituição por trás talvez ela se mantenha mas ela tem que resolver esses problemas aí e tipo a VAX Solana Polkadot Ethereum Essas são as que eu me arrependo de ter vendido a Luna vão ficar ali brigando no top 5 por muito tempo top 6 7 que tem o Ethereum em primeiro e outra coisa que eu penso também tipo assim a gente precisa falta tempo né porque eu já testei bom eu já testei a rede da Binance Smart Chain e da Solana e eu gostei bastante da rede da Solana assim as taxas bem baratinhas e tal aí o cara tem que testar a VAX tem que testar outras que tem aí Polygon é eu queria perguntar pra você se vocês já testaram Polygon eu já testei já testei praticamente tudo que você imagina já testou tudo tudo que for tudo que for EVM é o drogado da turma já já vários tipos de criptocrack pois é eu tenho uma eu tô com umas moedinhas travadas na rede Ethereum mas eu acho que eu não consigo escapar da taxa nem com a da com morta da com morta da com morta ou você espera o inverno chegar e ver se as taxas baixam mas é tudo que for EVM tipo a VAX tem uma exceção mas aquelas Polygon One essas coisas aí tem um monte de rede deixa eu abrir meu MetaMask aqui pra dar uma olhada tudo que for isso aí você conecta a MetaMask ali e ela já conecta direto ela já seleciona a rede já faz tudo sua carteira já entra ali você consegue usar sem preocupação a rede da VAX é é a mesma coisa que você tiver na rede da Ethereum e acho que dois dias atrás a Polygon tava com problema ela tava com umas taxas muito altas e com uma instabilidade na rede tanto que as corretoras eu não sei eu não fui atrás pra ver se foi uma atualização se foi algum problema de muita gente tentando usar mas eu sei que todas as corretoras fecharam o saque de Magic e não tava aceitando a rede tinha uns joguinhos lá que uns amigos meus estavam jogando tava horrível de jogar porque as transações ficavam dando erro uma atrás da outra as taxas tipo que eram com essas baratinhas já estavam ficando mais caras não tava no nível do Ethereum né mas tipo você pagava sei lá sei lá 10 centavos de dólar você já tava pagando quase um dólar negócio assim tava tenebroso quem passou também por aquela fase da Binance Smart Chain que ficava quando essas DeFi começaram a bombar 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 nossa e a Binance Smart Chain ficou caramba por semanas horríveis tipo uma semana arrumava na outra já tava ruim de novo e aí era aquelas taxas gostosas ficava altíssima e demorava demais demais e aí tu ficava irritado porque você entrava num projeto foi aquela época da pirâmide das DeFi né onde você entrava num projeto rapidão e já queria sair com aquele lucro e aí não conseguia e aí você falava putz aí você jogava lá o slippage em 80% é 80% pra conseguir sair fora aí já deixava seu lucro e mais sua banca ali tá louco mas tipo a rede da Avax é bem fácil tem as carteiras dela pra você conectar se eu não me engano acho que dá pra conectar também com a Metamask eu não lembro se eu usei com a Metamask agora faz um tempinho já que eu não não uso mas o sistema dela é super tranquilo tipo é tudo igual é rápido eu gostei as taxas são bem baixas eu só achei a Cosmos também ela não tem tipo DeFi ainda dentro dela mas eu já testei tipo tem um stake as coisas já testei eu achei bem legal o único que eu fico meio que precisa ser melhorado é da EGLD que eu tipo eles prometem não é que é ruim tipo demora sei lá 20, 30 segundos e a taxação bem baixa só que cara você lê o work paper dela ela promete coisa tipo 5 segundos 3 segundos mais rápido ela promete ser mais rápida que a Solana aí você chega lá o bagulho demora quase um minuto às vezes pra fazer a transação a Solana realmente de velocidade ela tem porque eu já usei a CRP pra a CRP pra farm lá na nossa era muito rápida mesmo você já chegou a usar a rede da One eu usei muito tempo atrás lá no começo pra formar Viper cara que é uma segunda camada do Ethereum também cara aquilo lá não existe taxa eu tô achando que os caras te pagam pra usar porque cara a taxa é 0.00000001 e é tipo a One vale 20 centavos vale 20 centavos é a Harmony One ah tá Harmony One aí a moeda já vale centavos e ela é sei lá a taxa dela é lá na quinta casa decimal não tem nem como quando eu entrei no mercado cripto eu vi um vídeo do Augusto já era antigo sobre Harmony One sim aí eu fui lá e comprei não ia subir pra caramba mas uma coisa que essa notícia eu não mandei pra vocês porque saiu agora não deu nem tempo mas estão falando aí que se vocês verem aqui deixa eu puxar o gráfico de novo o S&P 500 olha que maravilha que tá esse S&P 500 com uma galona parece que vai formar um ombro-cabeça e ombro invertido aí vamos ver mais alto ela já fez o Part Simpsons né veio aqui ficou aqui e já tá vai devolver tudo mas Alan pelo menos pra ser S&P 500 pode ser verdade o Bitcoin eu já duvido que o Bitcoin já tava em tendência de baixa o Bitcoin há um mês todo mundo já tá falando que ele vai cair eu acho que isso aí foi só tipo o empurrãozinho que faltava pra acontecer que foi que o Fed anunciou que a taxa de juros vai ser mais vai ser mais vai ser vai ser mais rápida do que a redução do balanço patrimonial pode ser necessário ou seja o Fed vai vai aumentar mais rápido a taxa de juros ela vai antecipar parece também ela falou em março mas ela tá pensando já em antecipar e ela vai diminuir o mais ainda os estímulos que ela tava dando então isso estão falando que foi o que derrubou o S&P 500 e refletiu no Bitcoin na minha opinião foi tipo o Bitcoin já tava ruim já ia cair isso aí foi só o assopro que faltava pro Bitcoin cair não sei é de vocês o que vocês acham tá bem é só coisa concordo aí é é isso mesmo é aquele joguinho do de Far de Fazendinha lá eu vi isso foi na hora que lançaram aquele joguinho da Fazendinha a rede parou e ficou com as taxas gigantes porque todo mundo queria jogar o jogo tinha um payback de um dia você colocava você investia acho que 70 reais não é nem dólar colocava 70 reais e conseguia fazer 60 reais por dia naquele negócio aí todo mundo quis jogar esse negócio travou a rede inteira e a moeda já derreteu né com certeza não faço ideia eu posso dar uma olhada mas vamos conversar aí de suas opiniões sobre isso é pra mim aumentar juros é só tapar buraco assim quando você tá no meio de uma crise você tá enfrentando quando você eu na minha visão né de sobre a economia em si eu vejo isso porque mostra só o desespero do do estado naquele momento pra tentar conter um pouco a inflação porém é aumentando a taxa de juros você também de certa forma vai acabar aumentando a inflação porque depois vai ter que pagar aquele dinheiro que você tomou emprestado de qualquer forma e aí você não pode deixar essa taxa de juros alta por muito tempo acredito que isso aí pode ser o fala mozão eu prometo eu prometo não segurar muito ele tá não tá tranquilo e aí eu acredito muito nisso né pelo menos a minha visão de de economia assim acredito que seja um pouco perigoso se você manter essa taxa de juros alta por um longo período esse aqui é o joguinho lá que travou menos 59 ela chegou ela tava em 5.28 ela já tá aqui no seus 1.000 de 1,14 tá extremamente saudável uma correção gostosa eu vi uma galera vendendo um cara que é dono de uma rig de mineração era né ele vendeu tudo pra já colocar em joguinho cripto esse é eu na vida ele colocou tudo pra jogar no joguinho cripto e já derreteu tipo 80% mas ele tá lá confiante ele faz live falando não vai bombar não sei o que mas o que a galera tem que entender é que assim quem chegou velho quem chegou primeiro quem chegou primeiro ali comprou e depois teve esse pump porque a galera vai retirar e extrair o máximo do jogo não faz sentido entendeu tipo jogo sem jogo natural sem você te darem recompensa ele já tem ele já é datado ele já tem uma data que ele todo mundo enjoa e para de jogar ele agora imagina um jogo bosta que esses jogos são tudo bosta não tem um jogo que você fala não eu vou jogar porque eu quero não que eu vou jogar porque eu vou jogar o único que me despertou vontade foi aquele Livion que eu achei o mais fucking god assim só que no reino é mas o Star Atlas ainda não lançou vai demorar o Star Atlas é uma que eu acredito que vai ser muito boa porque vai ser um triple A vai ser tipo um jogo realmente um jogo bom parece e eu estou muito não estou eu comprando nela porque está derretendo mas é uma promessa que se eles entregarem tudo que eles prometem vai ser um jogo fenomenal agora o resto é tudo um jogo bosta que você só joga porque te dá dinheiro na hora que eles tem que reduzir a taxa de emissão para não inflacionar demais o token deles e morrer as pessoas começam a parar e jogar esse jogo e vão para outro e aí a gente morre exatamente morreu o jogo aí eles vão para outro e aí tipo esses caras que compram esse joguinho aleatório e tipo e já passou né já passou o pump já acabou os caras ficam lá não tem muito o que acontecer a não ser se o cara remodelar o jogo inteiro mas isso geralmente traz consequência porque teve aquela Eternal que ela tinha um jogo ela deu um é CryptoMind é esse daí esse é igual que ele tirou é ele teve teve um pump lá moeda aí os caras quiseram repaginar o jogo retirar a moeda para tirar a taxa de inflação recomeçar do zero aí todo mundo que tinha aquele dinheiro aquela moeda do jogo original que não trocou perdeu o dinheiro e aí mano deu um problemão cara eu também não vou dizer assim para vocês eu não me arrisco em joguinho eu comecei só para brincar eu peguei aquele o título na arena assim joguei de graça só para ver o que quer e não mas o cara só o cara ganha e perde uma daí o cara não consegue avançar mas não não acho que vale a pena uma coisa que eu estou fazendo um jogo que eu que eu não aposta né cara é que ele agora saiu recentemente lançamento na Binance é Voxel é o nome então você recentemente foi lançado na verdade só a moedinha o jogo nem está disponível ainda então é o seguinte os jogos que bombaram até agora foi o Axie Infinity e o Sandbox que foram feitos os lançamentos na Binance né então eu comprei um pouquinho assim eu vou comprar um pouquinho dela ali menos de 1% ali eu estou comprando e vou para esperar do que é 1, 2 anos assim é um joguinho que é tipo aquele acho que era o Final Fantasy Tactics aquele não sei se vocês jogaram na época de vocês quadradinho né e o cara faz ali joga a batalha ali esse é um jogo legal né tipo se for feito equilibrado feito bem feito pode dar dinheiro mas o problema é os caras fazer um jogo meio nas coxas ali e tem muito jogo né muito jogo então é difícil algum jogo que vai dar e aí eu estou apostando ali os desenvolvedores eu percebo também que cripto vem muito de hype também né teve o hype das DeFi agora já baixou um pouco agora é hype dos games daqui a pouco vai sempre o problema da cripto problema não sei lá pode ser bom é que você sempre tem que estar estudando sempre senão você está atrasado é é isso eu tinha sandbox cara eu não acreditava em sandbox assim eu tinha lá comprei a 60 centavos daí sei lá bateu um e pouco um e cinquenta tá ótimo né beleza mas nunca ia acreditar que o negócio ia daqui a pouco eu vi a a Decentraland que é acho que um mês um mês antes dela explodir eu vi ela eu falei ah interessante isso aqui mas tipo é joguinho 60 centavos quem que vai investir em joguinho aí passa um mês aí o facebook vamos mudar o nosso nome pra meta pá aquela velona verde ah não acredito aí é palhaçada não e o mercado que ele tá entrando nos hype que eu vou te falar só porque colocou ou trocou o facebook pra meta e entrou no hype cara de alavanca em 50x véi só nego maluco é enquanto os projetos realmente bons fica ali tipo moroso saquei nada mas essa notícia aqui que eu achei bem legal que eu quis colocar é que a gente teve a taproot esses dias né então querendo já colocar uma outra pra facilitar é porque a taproot ela já vem com o conceito de privacidade e pra facilitar o os contratos inteligentes só que ainda mesmo que a taproot ainda é muito caro muito difícil de fazer funcionar e aí a comunidade se juntou é com alguns desenvolvedores e eles arrecadaram 3,6 bitcoins que dá aí 170 mil dólares pra criar a próxima atualização que tá com expectativa de sair em novembro de 2000 desse ano né 2022 e ela vai trazer aqui aqui ela chama o BIP 119 e que ela pretende trazer cadê uma atualização escalabilidade descentralização autocuidado e privacidade pro bitcoin e as moedas vão derreter as outras é eu não acho que isso vai resolver muito porque o modelo UTXO que é o do bitcoin de contabilidade quem quiser tem vídeo aí no canal ó o marketeiro fazendo marcha já fazendo marcha mas o sistema dele o UTXO ele não é um sistema muito bom pra fazer contratos inteligentes porque como você tem que ficar mandando o seu saldo inteiro aí ele quebra seu saldo e te devolve o troco essas coisas isso faz um cálculo desnecessário que deixa o processo de DeFi lento e caro e aí tanto que a Ergo que é por isso que eu gosto bastante da Ergo ela melhorou o UTXO e ela chamou de E de Ergo UTXO que ela já melhor ela transforma inteirinho esse modelo e deixa muito mais fácil pra usar contrato inteligente tanto que a Ergo já tem um monte de contrato inteligente rodando barato fácil de usar e ele é proof of work também né e ele consegue ser bem rápido e com uma taxa muito baixa e se isso mas ele tem que se provar ainda no tempo se isso se provar possivelmente o Bitcoin que é o UTXO pode atualizar pro EUTXO que pra pra ele migrar não vai ser tão problemático e pode fazer com que o Bitcoin realmente tenha contratos inteligentes bons e baratos aí e esse BIP aqui é tipo é como se fosse uma preparação né ele já porque já existem entre aspas alguns contratos inteligentes no Bitcoin só que são ineficientes e esse BIP quer ajudar esses contratos inteligentes e ajudar na rede geral também deixando ela com um pouco mais de privacidade e essas coisas mas eu achei legal porque essa a comunidade que juntou 3.6 Bitcoins ela foi o maior deixa eu ver se tem aqui aqui ela foi o maior como que fala arrecadação de fonte aberta da história sendo que o maior que foi o Google que eles fizeram pra essa atualização aqui o Google RCE em 2020 em 2020 aqui que arrecadou 183 mil dólares o Bitcoin aí eles já virou o maior arrecadador de fundos de fonte aberta pra atualizações o que vocês acham disso? Bullish compra só que a atualização ela vai eles já estão começando a trabalhar nela ela tem aqui o calendário dela cadê em março os desenvolvedores vão chegar num acordo sobre a fusão como vão implementar em abril vai ter as regras do consenso e entre 1 de julho a 1 de setembro os mineradores vão ter que votar então se os mineradores votarem a maioria votar sim aí ela vai entrar como um soft fork e aí a ativação vai ser em 10 de novembro quase como a Taproot e aí sim a gente pode ver o Bitcoin aumentando a escalabilidade dele fazendo que as baixem baixem um pouco não sei se muito mas baixem um pouco aumentando também a privacidade aumentando a descentralização que é isso que eles prometem e o que vocês acham? Ah, eu acho tudo legal uma maravilha mas tem que esperar né vamos esperar para ver porque quando foi com a Ada todo mundo ficou esperando esperando e quando viu nada nada entendeu mas o Bitcoin tudo que eles falam acontece né a Taproot já foi implementada e eu acho que pelo menos ele sempre passou uma como é é a gente tipo eu acho muito legal isso do Bitcoin também que ele sempre abre para os próprios mineradores fazerem a votação e isso é para mim a Ada abre para qualquer um que tem dinheiro mas como o Bitcoin foi a primeira cripto e tudo mais eu sempre achei legal sempre ter um consenso para para o rumo que ela vai tomar entendeu acho isso muito interessante e eu acho que vai dar bom olha eu não sabia dessa informação aí viu show de bola informação de primeira qualidade tem que colar junto aí com com nós aí com o Victor que vai informação de primeira qualidade bacana e aí qual que é a sua opinião Arthur cara não não sei não tenho opinião sobre esse assunto não sei o que dizer cara só quero dizer que o Bitcoin vai eu sei que todo mundo fala o Bitcoin vai ficar ali no canto vai perder valor só que a própria comunidade do Bitcoin eles querem que o Bitcoin também evolua não no mesmo ritmo claro porque as altcoins elas vão na frente porque o que deu errado o Bitcoin não vai repetir vai repetir só o que deu certo então as altcoins vão ser como o carro teste elas vão vão sair batendo nas coisas e aí depois ele vai indo atrás é e aí ele vai indo atrás copiando o que deu certo e cara eu não duvido nada daqui sei lá uns 5 10 anos a gente tá todo mundo usando contrato inteligente de Bitcoin você tirando um empréstimo dentro da rede do Bitcoin você fazendo farm dentro da rede do Bitcoin com o próprio com o Bitcoin nativo né não com o Bitcoin aqueles rapid comprando esse DAO com o Bitcoin bom se isso acontecer vai ser maravilhoso né mas vamos vamos esperar vai dar um pouco ainda que o Bitcoin ele atualiza devagar né a outra essa aqui que todo mundo aqui já sabe que o Bitcoin ele mesmo com o banimento da China que derrubou quase 50% lá da rede a gente bateu o hash rate histórico a gente já tá em topo histórico de hash rate e que o Bitcoin ao mesmo tempo que fazia o hash rate histórico ele fez o 13 anos da rede e cara é eu acho que a China tem que tentar banir mais uma vez nessa semana vai banir mais o que? já não pode comercializar já não já não tem minerador a não ser nos prédios do governo que aí lá todo mundo minera e aí vem aquela história né porque os políticos adoram falar que é pra banir ou Bitcoin que vamos acabar com mineração cara você acaba com mineração no seu lugar no seu país o cara corre pro outro país ali monta tudo de volta e vem mais forte do que antes é é aquela é aquele lema do Rock Balboa que não é quanto mais é quanto mais você aguenta apanhar o negócio assim e seguir em frente exatamente e aí cara o Bitcoin você pode bater nele que ele vai voltar mais forte e ainda vai se pregar na sua cara tem essa aqui cara eu coloquei na sequência né pra deixar mais óbvio que tipo que nesse ano de 2021 é aumentou bastante os países que proíbe criptomoedas eles dobraram em 3 anos e aí que eles listam que do de 2018 pra agora teve aumento de cadê 8 42 acho que foram 8 países que proibiram tipo qualquer coisa de Bitcoin não pode nem transacionar não pode ter não pode nada pode nem 15 países que você pode ter Bitcoin que não vai dar nada mas as empresas não podem ofertar compra e venda de Bitcoin e quais são esses países que eles listam aqui que é o Egito o Iraque o Catar o Marrocos a Argélia a Tunísia resumindo só o país com um estado extremamente socialista que fica em cima da população totalmente autoritário que acha que o problema da economia da moeda bosta dele está desvalorizando é porque tem o Bitcoin e as pessoas estão na verdade é eles começam a tomar a ver o que está acontecendo com as criptas e começam a ficar com medo de perder o poder estatal que eles começam a pensar tipo as pessoas vão pensar eles não servem pra nada que realmente não servem pra nada mas enfim aí começou a bater o desespero isso aqui é igual aqueles cachorros encurralados que aí ele vai com medo recuando até um lugar e aí quando ele não tem mais como fugir ele avança e ataca de qualquer jeito outra coisa que eu achei engraçada é que a gente falou das notícias nas semanas passadas sobre já tem entrada no parlamento tudo mais leis sobre criptos e foi totalmente instantâneo mas quando você precisa de algo que realmente funcione no estado algo que realmente seja útil seja eficaz você não vê essa velocidade você não vê esse interesse essa força de vontade deixa eu te perguntar o que o governo faz que realmente é útil e necessário e de boa qualidade eu não conheço se você souber rouba roubar ele foi feito pra isso então ele já roubou meu dinheiro ele faz com qualidade é igual é igual disso você é uma suíça ainda né então não é igual o que eles falam eles já roubaram o meu dinheiro então eu prefiro que eles roubem o dinheiro do fundo lá do que eles investam o meu dinheiro roubado em mecanismos pra me roubar mais então deixa eles pegar enfiar na cueca enfiar na bunda enfiar onde quer que for contanto que eles não usem isso pra me roubar mais tá tranquilo na Venezuela na Venezuela é banido o bitcoin e os caras usam criptomoedas no meio de pagamento lá o tempo inteiro então lá na Venezuela se o cara ganhar um dólar por dia jogando joguinho ou qualquer coisa às vezes vale mais a pena do que ele tem um trabalho formal ele ganha ele ganhou ele ganhou o salário inteiro ele ganhou se ele ganhou um dólar por dia ele tá ele ganhou o salário do mês dele é triste cara tem um documentário até eu posso passar pra vocês é bem antigo mas é muito interessante assim um documentário de 2017 quando eles estavam começando a adoção de 10 dinheiro digital lá na Venezuela assim então o cara lá com meio dólar um dólar é enxutante era ridículo assim né era um negócio absurdo imagina hoje cara sim meu Deus eu lembro que eu li uma notícia um tempo atrás acho que lá no começo do ano que falou que mais de 50% da população da Venezuela usava criptomoeda e tinha pessoas dando entrevista pros jornais e até gravado falando que se não fosse o bitcoin e algumas outras criptomoedas que eles usavam eles iam estar ferrados porque eles não iam conseguir comprar as coisas eles pegam transformam tudo via P2P essas coisas em criptomoedas e usam as criptomoedas pra viver eles comercializam em criptomoedas entre eles e dane-se o dinheiro estatal e tipo essas pessoas que fazem isso são as que estão menos pior porque ninguém lá tá bem né não sei se o governo é impossível você acordar bem num lugar desse a não ser que tu tenha uma renda de fora né e more lá daí é uma maravilha você tem renda de fora antes de chegar mas tem uma renda de fora se não for por criptomoedas antes de chegar não sei já acabou se for masternode da Dashcoin tá bom ah cara ah e uma coisa espera que tá fora de de ordem aqui que é o parlamento britânico quer reprimir o mercado de criptoativos que é o que a gente tá falando ela quer entrar mais um pra mais um país daquela lista que querem eles não querem proibir total eles querem que as empresas não ofertem mais não terem mais Binance não tenha mais essas coisas por lá e aí tipo ele tá seguindo o caminho errado né ou e o que que vocês acham ah mais um país que tá com medo de perder poder na minha opinião não adianta né cara eles vão pode reprimir de um lado de outro eles vão dar o pessoal do mundo dos criptoativos vai correr pra algum lado pra algum país o país que mais der abertura porque tipo imagina o minerador ele se o cara ficar proibindo ele em todo que é lugar ele cansa né de ficar tendo que sair e ir lá daqui a pouco o cara oferece um abrigo pra ele lá com ah e aqui vai ter vantagens ou aqui nós vamos te dar tal e tal benefício o cara fica lá né assim mas mesmo mesmo que boa noite aí mas mesmo que eles começam a banir por exemplo baniram a China baniram grande parte só cara os prédios do governo eles estavam usando pra minerar se você abrir os caras abriram a porta lá de um prédio do governo tava lotado de mineração você pode proibir você vai você vai inibir uma parte da população mas ainda vai ter o sistema descentralizado de pessoas usando algumas reguizinhas minerando então tipo se eu fosse o governo eu imprimiria dinheiro infinito quietinho e ficava comprando bitcoin no mercado entendeu é isso depois depois passa essa notícia eu quero ver a notícia do do governo chinês minerando aí escondido essa bombou essa notícia é isso aí foi tipo eles proibiram deu uma semana duas semanas e pegaram é que o prédio ficava caindo a energia ninguém sabia porquê tá louco não mas a a notícia mais absurda assim ó uma das coisas que realmente que me fez parar pra pensar foi aquela do governo americano querer imprimir uma uma moeda de um trilhão de dólares né aquilo é uma moeda de cara que absurdo aquilo Zimbábue é Zimbábue é acho que é Zimbábue é 100 trilhões é 100 trilhões de dólares zimbabuense pra quem não caiu a ficha ainda da inflação cara pega essa notícia aí é muito absurdo você quer um tapa na cara você quer um tapa na cara maior do que de um brasileiro aqui a nota de 200 reais tá na sua cara é verdade pra que se um se o sistema se o sistema tá bom é por que que você precisa de uma nota de 200 é porque os preços eles estão imprimindo tanto dinheiro que tá inflacionando que tá inflacionando os preços que aí a nota de 100 reais agora já não compra quase nada então você precisa dar de 200 pra não ficar carregando um monte de nota de 100 é um tapa na cara e as pessoas não percebem não e tem outra coisa eu trabalho com contabilidade então o salário o salário mínimo ano passado era 1.100 reais agora ele foi pra 1.210 reais um aumento de 10% tá a inflação conforme o governo né conforme o governo foi de 10,30 ou 10,90 só que assim é cara as informações que vem do governo não dá pra acreditar se o governo diz que a inflação foi de 10 a inflação foi de 15 pra 20 no meu setor que eu mexo com engrenagem mecânica e tudo mais o mínimo foi 55% 60% de reajuste gasolina e aí infelizmente quem vai pagar é o consumidor final quem vai pagar isso o que as pessoas não entendem quem paga tudo é o consumidor final sem dúvida as empresas tem que continuar lucrando eu tenho que continuar pagando as contas que tem as despesas as empresas só repassam é lógico mas aí infelizmente é isso que o pessoal não entende que é combater a inflação com mais com mais auxílio com mais não sei o que que vai aumentar a inflação e no final eles vão pagar ainda mais caro a conta e não faz sentido por isso que tanto se você for de direita desculpa não sei opinião política de ninguém mas direita ou esquerda tem que entender que no final o que eles querem é imprimir dinheiro continuar mandando na máquina de impressão e tacar de pau na inflação entendeu é isso que eles querem não fala mal do meu molusco de nove dedos favoritos a minha posição política só pra você saber é posição que se fodam tá todo mundo aqui no meu bar se fodam todos eles claro senão você não entraria nas cripto pra início tem um amigo meu que é de esquerda e feste em cripto então ele é o famoso socialista de iphone o cara investe na bolsa de valores e é de esquerda não faz sentido nunca fez sentido essas coisas mas enfim cada um a gente respeita ou tenta quando os caras não enchem o saco tem uma outra coisa que eu acho que é um problema também é aquela manipulação de massas a esquerda ela traz muito digamos assim ela quer trazer aquela ideia digamos de minorias ou de grupos então o pessoal ele fica muito preso aquilo lá como se fosse como se aquilo fosse certo entendeu mas isso não quer dizer assim ideologia política não tem a ver com minorias o que eu acho o que eu acho engraçado não só isso mas é que tipo essa ideia que você falou tá tão enraizada na cabeça das pessoas que as pessoas pensam tipo assim você tem que me contratar mas por que? porque eu sou gay beleza mas e qual que é a sua posição o que você sabe fazer que vai eu sou gay aí tá lá no twitter dele é tipo que o cara é um gay não sei o que que ele se dê que o motivo dele existir a contribuição pra dele pra sociedade é ser gay tipo o cara não fala mais nada é gay e aí tipo eles lutam e querem que todo mundo dá dinheiro pra ele faz as coisas pra ele ele pede mais auxílio mais isso mais aquilo porque ele é gay tipo cara na minha visão eu tô nem aí se você é gay se você é homem mulher branco trans cis qualquer coisa só não me rouba vive sua vida aí não me rouba não pede pro estado vir roubar mais meu dinheiro você faz o que você quiser com sua vida eu não tô nem aí mas os caras insistem os caras falam ah eu sou sei lá trans eu preciso que você crie legislação bolsa trans bolsa não sei o que aumente não sei o que diminui a liberdade das outras pessoas é insano é insano isso teve um um episódio só pra compartilhar com vocês né que eu tenho enfim né tenho conhecidos amigos gays enfim e também tenho conhecidos amigos bolsonaristas né e aí aí um bolsonarista pegou e me mostrou quando agora quando deu as eleições lá no Chile né daí o pessoal saiu na rua e tal aí tem um vídeo tem um vídeo do pessoal enfiando sei lá uma banana ou não sei o que na bunda então literalmente assim no meio da rua enfiando isso na bunda né e aí daí tipo o que um bolsonarista diz o bolsonarista ah que absurdo a esquerda esses gays não sei o que tipo mas aí eu mostro pra uma pessoa um amigo gay e tal e super não concorda é um outro por isso é porque só que aí tipo assim digamos as pessoas são alienadas politicamente elas acham que porque o cara é gay lá porque ele tá enfiando um negócio na bunda tipo a esquerda e não sei o que mas sei lá não tem nada a ver cara uma coisa com a outra o que impede a pessoa de evoluir é ela vestir a camisa de um negócio eu eu compactuava mais com ideias de direita antigamente entendeu e aí mas eu não concordava com as coisas assim do mesmo jeito e aí eu não sabia onde pisar entendeu não sabia o que que eu era o que não era e até que eu vi esse mundo do meio que ancap assim e aí onde você pode ter tipo suas ideias e tal e achei isso sensacional entendeu a liberdade de verdade que ninguém enxerga e é engraçado que quando você começa a estudar você não precisa estudar tão a fundo logo você começa e fala pô velho parece que tiram uma venda dos seus olhos e aí você não consegue respeitar não digo respeitar porque pra mim tanto faz a opinião política das pessoas pode ser uma utopia total mas eu não vou deixar de pensar assim agora entendeu o liberalismo abre seus olhos o bom do libertarianismo é que tipo cara você não precisa concordar com ninguém você não precisa fazer nada você só não quer que a pessoa influencie na sua vida é simples isso se as pessoas quiserem juntar uma comunidade e fazer um comunistão eles podem fazer só não te inclua nisso simples tipo essa é a beleza e com isso e você começando a entender tirando aquele 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 pensamento mainstream aí das academias de economia que seguem a linha keynesiana que é um absurdo aquilo nem é assim nem é economia aquilo mas quando você começa a ver um pouco de economia austríaca e os princípios libertários cara você entende a sociedade tipo assim parece você consegue entender muitos problemas que ela está tendo você consegue entender o porquê da inflação o porquê das coisas não está funcionando direito você consegue saber por exemplo falam falta um médico claro que falta médico o MEC faz uma burocracia gigantesca para você conseguir entrar aí tem a associação de médico que deixa extremamente difícil residência quem vem de fora tem que passar em residência de novo começa a fechar um monte deixar o negócio super pequeno concentrado para quem está lá dentro já ganhar muito dinheiro depois falta médico o serviço é caro você não pode fazer propaganda você não pode fazer desconto em tratamento médico por lei cara isso é um absurdo você tem uma tabela de preço tem o o piso que você tem que ofertar os serviços se você quiser você tem condição de fazer isso mais barato você é multado e pode perder a licença de trabalhar com isso cara você está dando saúde para as pessoas mais barato e você é um criminoso por isso esse é o problema quando você começa a entender essas coisas você tira as vendas dos seus olhos você para de seguir essa massa que desculpe eu acho engraçado que qualquer libertário tem mais soluções do que o próprio chefe de economia do país entendeu isso eu acho muito engraçado é simples então vamos seguindo aqui isso aqui está mais para trás ah e que o agora tem essa aqui o Banco Central da China já está lançando a versão piloto de carteiras de Yuan Digital e já está eu não sei se a gente pode baixar mas já está disponível aqui na Apple e na Android a partir de ontem e já está já está em teste as pessoas já estão usando e qual que é o problema eles colocaram lá que você tem seis meses para utilizar seu dinheiro senão ele expira e o que vocês acham disso aí? instalação forçada eu acho cara não sei o princípio da inflação para mim é se está inflacionando compensa você gastar sempre o seu dinheiro o mais rápido possível comprar os bens que você puder porque no outro mês você já não vai comprar igual eu não sei nem se isso chama inflação porque o cara está se o dinheiro tem validade agora se em seis meses você não usar inflação forçada entendeu ele é forçado a gastar é um é um absurdo isso quase chega a ser demoníaco é os outros países pegarem essa ideia isso dá medo os Estados Unidos aqui já está falando que eles estão que eles estão fazendo um relatório aqui que o Federal Reserve está pensando introduzir o CDBC e eles vão fazer um relatório sobre isso para ver se é benéfico ou não introduzir isso cara mas conhecendo o governo conhecendo o governo provavelmente eles vão falar que é benéfico porque daí quando você tem uma CBDC você consegue controlar o que está acontecendo por exemplo ah eu não quero que eles comprem que eles comprem Bitcoin então eles conseguem forçar com que a moeda não seja transacionada para uma caixa de uma exchange eles começam a ter esse controle eles podem saber um monte de pessoa está enviando dinheiro para essa pessoa vamos investigar investiga e descobre que o cara é um P2P de cripto o cara corta ele fora os cara começam a cobrar imposto sem você sem você saber por exemplo ah eles inventam um novo imposto assim do nada e arranca já o dinheiro da sua conta porque eles controlam é centralizado neles a China está colocando validade em cima do dinheiro CBDC que cara você não consegue nem agora ter uma reserva e se a reserva expira imagina alguém juntando dinheiro para comprar uma casa deu seis meses às vezes o dinheiro só não não o que é ridículo porque o esforço foi do trabalhador independente do que ele trabalha ou não o seu esforço o dinheiro é como se fosse recompensa na nossa vida certo então tipo assim o governo ir lá e falar ah pronto seis meses perdeu tudo já era no outro dia o cara vai passar fome se ele segurou seis meses no outro dia o cara não vai poder fazer mais nada porque vai sumir tudo cara é ridículo é que tipo ele vai ganhando salário assim e vai sumindo a cada seis meses só que tipo mesmo assim porque você não é de graça não é o dinheiro que te dão você está trocando o seu tempo por dinheiro agora se aí eles roubam expira seu dinheiro e rouba eles estão roubando o seu tempo exato é um absurdo é extravizar isso é uma extravização por isso que o bitcoin está aí e vai continuar na China eles podem banir 45 vezes pode fazer que até quem trabalha para o governo vai ter bitcoin vai transacionar mas vai falar que não porque não quer morrer quer ir nos campos de como que é de reabilitação mas que se fosse na União Soviética se fosse no nazismo isso é o campo de concentração gente o o governo brasileiro está se sofisticando também assim para a questão do imposto a gente tem ali a questão do imposto das empresas tem tem a DARF daí tem o E-Social que tu faz o envio da Folha dos Funcionários e aí agora ali quando tem o portal do ECAQ que tu entra ali para ver as tuas dívidas antes né tu tipo assim tu não pagava um imposto demorava alguns meses para aparecer a tua dívida lá agora tu fez o tu fez o envio da informação tu nem pagou já aparece a tua dívida lá ou seja tu atrasou um dia já está lá já está devendo então e aí tu bota para emitir né ah quero emitir aqui o boleto já sai com o pix não tem já sai o pixzinho ali para tu fazer o pix direto para o governo o governo não está parado eles são espertos também né então agora não tem mais eu não sei se antigamente se perdia se o governo perdia alguma dívida agora não tem mais desculpa né para o contribuinte se enrolar e não pagar eu não digo que ele é tão esperto assim porque eu acho que faz uns menos de um mês que eles descobriram a nova tecnologia do bitcoin lá que é um negócio uma tal de carteira fria uma hard wallet um negócio assim que que pasme foi lançado em 2009 junto com o bitcoin então tipo não sei o quão é claro que eles sempre querem é que tudo que é para gerar caixa para o governo eles são ágeis para fazer são rápidos óbvio é só você ver aí a receita federal falando que você vai ter que pagar imposto sobre você tem bitcoin e trocou para ethereum aí deu um lucro só que aí depois virou prejuízo você vai ter que pagar literalmente você vai perguntar para o bandido ô bandido você está me roubando esses 100 dólares aqui mas e esse relógio você não vai querer levar não mas eu posso ficar com meu celular pô aí é complicado né bom eu sei que tem auditores da receita que investem em bitcoin agora resta saber se eles fazem a declaração corretamente ou não pelo amor de Deus você está dentro da receita você acha os caras nem não fazem nada eles que vão autorgar os caras só deixam passar eles estão tudo na suíça isso a gente nunca vai saber se eles fazem a declaração corretamente ou não é assim eu posso nunca ter certeza mas eu tenho a minha suspeita muito forte é que obviamente quem que gosta de pagar é mesma coisa do Paulo Guedes né também o cara o cara simplesmente ele está no comando da nossa economia e o cara tem offshore lá fora tudo dolarizado foda-se foda-se se o real se o real desvalorizar eu estou tranquilão aqui na minha para mim a maior cara de pau mesmo ele fala uma coisa em rede nacional e ele está fazendo outra ele tem que fazer com que os gado venha dar dinheiro para ele ele vai chegar em rede nacional e falar que ele não paga imposto e consegue desviar tudo aí todo mundo vai querer fazer isso quem tem já faz é óbvio só que aí vai ser um incentivo vai ser um incentivo uma desculpa mais né e essa aqui a clássica né que uma empresa estatal já começa aí né da Argentina quer culpar os mineradores por quedas de energia no país já saiu umas notícias antigas que não é a primeira vez que cai que está tendo queda de energia lá na Argentina já foram vistas que os aparelhos de transmissão de energia lá da Argentina muitos deles estão com tipo prisão de manutenção tão ruins tão porque é uma estatal né convenhendo todo mundo sabe como estatal funciona é um negócio tudo deficitário com um monte de problema e aí cai a energia onde que ele vai botar a culpa claro que é no Bitcoin que usa segundo essa matéria aqui que o sistema bancário consegue usar o dobro de energia do Bitcoin sendo que agora o Bitcoin já consegue usar energia vinda do dos vulcões através do geotermas que tem nas regiões por exemplo lá no o país que aceitou o Bitcoin que eu esqueci o nome agora fugiu é o Salvador é o Salvador que já já consegue minerar Bitcoin usando a energia de fuga vulcão esses últimos tempos aí saiu uma notícia que sabe as indústrias de petróleo sempre tem um escape de gás que eles precisam porque tipo não vai ser útil para eles e aí eles queimam e isso você está desperdiçando energia e já desenvolveram uma tecnologia para você conseguir captar essa energia e transformar em energia para a mineração de Bitcoin então o Bitcoin consegue pegar essas energias que ninguém está usando essa desperdício de energia e transforma isso de um modo lucrativo e aí vem a estatal que é cheia de problema e fala que a culpa de cair energia é da mineração não é do sistema dele que está uma porcaria e o que vocês acham eu não tenho assim eu não tenho a noção técnica para dizer quanto o Bitcoin consome de energia mas é aquela velha historinha que sempre parece a mesma coisa então o culpado é tu na verdade mas tu não quer assumir a culpa e tem que apontar o dedo para alguém e aí eles acabam apontando sempre para quem para o Bitcoin que parece ser uma ameaça digamos principalmente para a economia deles exatamente imagina o pessoal que já fugiu quem tinha grana lá já fugiu porque assim mesmo que o Bitcoin desvalorize o peso argentino consegue desvalorizar mais rápido que o Bitcoin então independente de valorização desvalorização você está seguro na volatividade dele do que da moeda do seu país imagina porque o Bitcoin pelo menos você sabe que vai voltar né é não mas mesmo que não volte entendeu mesmo que não volte imaginei essa foi boa cara ali o Uruguai é um país ali pertinho e é um país muito bom de se viver então fala fala espanhol também por que que o por que que o argentino não vai ali morar no Uruguai né o Uruguai é um país bom até pra nós brasileiros morar por que que ele não vazaria ali e vai ficar esperando é pra que que você vai sair da Argentina lá os caras os caras congelam os preços fazem um monte de medida pra não ter comida no supermercado gasolina é quase impossível de comprar todas as empresas privadas de soja essas coisas foram estatizadas e você ainda tá reclamando a energia estatal você ainda tá reclamando é uma maravilha de país e você só pode sacar 80 dólares por mês trocar seus pesos por 80 dólares por mês por pessoa é uma maravilha de país não sei o que você tá reclamando nem a ditadura eu estive na Argentina em janeiro ou fevereiro de 2020 um pouquinho antes do covid eu tava trabalhando no navio cruzeiro e aí recebi em dólar né daí cara eu sei que eu andei a cidade inteira lá tipo não deu nada tipo deu 5 dólares nem isso isso que a moeda já tá bem mais desvalorizada hoje né acho que eu não faço nem ideia quanto é que tá hoje mas cara tipo assim eu andei a cidade inteira não gastei absolutamente nada assim foi muito barato o cara fica apavorado mas esse problema também do peso argentino ele vem de anos é que agora que ela realmente caiu numa depressão mas eles já estavam lutando porque eu lembro que em cerca acho que 2010 2012 mais ou menos minha mãe foi viajar pra Argentina fazer um curso e naquela época já um peso já valia 50 centavos 50 centavos de real 25 centavos por aí e hoje deve estar valendo nada né nem sei o peso deixa eu abrir rapidinho ver quanto é que tá valendo 5 centavos tá valendo hoje 0,55 0,05 aí com daqui a pouco com um bitcoin você vai comprar o país inteiro dos caras só mais um pouquinho tamo chegando lá bom aí acabamos as notícias ah é tinha aquele negócio que eu queria mostrar das carteiras aqui um dólar americano vale 103 pesos argentinos cara cara que absurdo é muito é muito absurdo aquela época eu acho que valia uns 20 25 nem isso cara isso a 2020 se não me engano era uma coisa assim cara então olha e cara eu tô com eu tenho um pouco de medo também né a gente não sabe o que vai ser as eleições desse ano aí e olha o Chile aí também tá entrando um país um presidente de extrema esquerda então isso me deixa um pouco com medo né com relação a nossa moeda e nossa economia né o presidente não tô nem aí quem é que seja mas isso me deixa um pouco apreensivo né que a gente já vem numa desvalorização aí pelo preço eu sempre olho o preço da gasolina né que tem que depois vai dar custo pra tudo né tudo a gente nosso mercado é todo entregue a base da gasolina então gasolina tá um absurdo cara mas enfim então só pra complementar aqui antes da gente encerrar queria mostrar que aqui que as carteiras não tão comprando se a gente olhar ela tá bem lateral a gente teve um pico aqui e se olhar mas no zoom out a gente tá vendo que a gente tá tendo uma venda das carteiras com mais de 10 bitcoins e aqui agora começou nessa quedinha começou uma leve compra o que já pode começar a dar um indício que a gente pode realmente fazer um bar trap lá na região dos 42 alguma coisa as carteiras com 100 bitcoins tão laterais tem até alguém vendendo aqui nessa queda ou seja também tá denotando que o mercado ainda pode ser que isso aqui aumente quando chegar lá nos 42 ou pode ser que deixe rolar a queda então a gente tem que ficar de olho e as carteiras com mais de mil bitcoins também elas estão opa peraí elas estão também laterais andando nesse preço ou seja eles não estão comprando não estão vendendo eles estão só observando nessa quedinha que deu aqui eles acumularam mais um pouquinho ontem né só que ainda tem que ver ele vai atualizar isso aqui pra mais tarde pra ver como que foi o comportamento de hoje mas por enquanto tudo lateral as instituições não estão comprando elas estão de olho só pra ver o que vai acontecer e aqui uma que eu gosto que ainda não atualizou também é o o flow o caixa o fluxo de dinheiro dentro dos ETFs e a gente vê aqui que geralmente quando a gente tem esses grandes picos de saída a gente tá próximo de pelo menos uma correção um pouco mais acentuada aqui e a gente vê aqui que essa aqui já tá até tá atualizado o preço mas não tá atualizado aqui ainda a gente viu que nesses últimos dias aqui a gente tá tendo mais saída de não tão expressivo quanto aqui e aqui mas a gente já tá já tá tendo saída de dinheiro dos ETFs em vez de ter uma entrada ou seja as pessoas não tão comprando o Bitcoin através de ETF nesse momento eles na verdade saíram então tem que ficar de olho pra ver se que a gente tem que entrar quando análise técnica formar aquela barra e quando os indicadores on-chain começarem a mostrar a confirmação que a gente pode ter uma alta porque o que adianta você fazer uma barra de reversão começar a subir só que as instituições começam a vender todos esses indicadores começam a mostrar que estão vendendo o mercado vai derrubar então pode ser só um pullback pra continuar caindo então ficar esperto com isso show de bola eu acho que é isso a live queria agradecer a presença dos dois que o Max está sempre aí e provavelmente semana que vem se ele não arranjar nenhum compromisso mais importante que é a live vai estar aí de novo mas Arthur eu gostei muito da sua presença aqui eu vou te chamar mais vezes dá só um espaçozinho mas aí eu te chamo mais vezes para participar gostei e queria que vocês se despedissem aí bom obrigado também pode ir pode ir não queria agradecer então aí por ter me chamado Victor cara eu gostei muito das análises ali das análises gráficos principalmente achei muito pertinente os comentários do Max também muito legal cara muito bacana mesmo eu aprendi também com isso e cara segue em frente que com certeza isso aí é tu é muito bom em análise gráfica e isso aí vamos vamos fazer mais parcerias aí salve aí a nossa participante amanhã do do quadro que eu estou fazendo o quadro mentoria volátil que vai estrear amanhã que é tipo eu vou chamar pessoas que querem que tem algumas dúvidas sobre análise técnica ou mercado ou o que seja e se eu souber responder na hora ali eu já respondo senão eu pego a dúvida para estudar mais tarde e responder a pessoa e ela vai ser a nossa participante amanhã eu gostei bastante delas se dispor para isso obrigado e pode curtir não seria isso então muito obrigado e eu gostei muito mesmo das análises show de bola mesmo parabéns faz um merchanzinho do seu canal ah sim também então no meu canal eu falo de contabilidade finanças e investimentos mas agora eu quero dar um foco maior para a cripto eu estava um pouquinho parado muitas demandas eu trabalho também estou fazendo doutorado mas agora eu quero voltar com tudo mais voltado em cripto realmente que é algo que realmente aguça muito o meu interesse e eu acredito que é o nosso futuro todos nós acreditamos e por isso que estamos aqui com certeza eu queria agradecer bastante de você sempre estar chamando e agradecer a presença do Arthur queria dizer que hoje foi o dia que mais teve pessoas comentando e que eu fico muito feliz de ver o seu canal crescendo ver todo esse trabalho que você está empenhando esse foco quem conhece o Victor sabe o quanto ele é esforçado estuda bastante e queria dizer que é só o começo mesmo e parabéns por você ter tomado a iniciativa que acredito que é o ponto mais crucial para você ter sucesso mesmo na vida é esse e você já tomou o rumo da sua e graças a Deus e toda a sua força de vontade você está conseguindo prosseguir o seu caminho parabéns e é isso aí Obrigado então pessoal eu vou só deixa eu eu te conversei com você acho que na quinta-feira na quinta-feira que você me mandou uma mensagem querendo participar e eu falei que ia só que você mandou muito em cima do horário e eu mandei mensagem aí eu te mandei mensagem lá no no insta agora que você perguntou o arroba mas está lá no insta já acabei de te mandar mensagem então queria agradecer a presença de todo mundo aí todo mundo que assistiu que comentou eu agradeço a presença dos dois de novo que foi muito bacana adoro esse quadro aqui tem o intuito de fazer uma análise técnica ali de discutir um pouco de notícias mas é que eu gosto muito de conversar e eu gosto bastante principalmente dessas coisas porque tem muitas aqui onde o Max é da mesma cidade que eu tem muita acho que eu não conheço outra pessoa sem ser ele que investe em cripto na cidade que fala de cripto as pessoas não tem e mesmo se estão investindo elas estão muito no início a pessoa ainda nem sabe o que é Bitcoin é na verdade que eu vejo que tem pessoas que investem na cidade mas investem com o intuito especulativo único e exclusivamente as pessoas não entendem o que é o Bitcoin o fundamento e muitas elas vêm direto eu já perdi a conta acho que veio uns três amigos meus aqui da cidade e veio falando o que é NFT eu quero investir em NFT o cara nem sabe o que é NFT o cara não sabe nem o que é Bitcoin o cara nem entende o ciclo a cidade é grande ou pequena pequena depende da região a nossa cidade tem 290 mil habitantes para a região para a região aqui de São Paulo é pequeno mas tipo isso aí saindo do estado de São Paulo já começa a ser grande entendi principalmente lá para Minas lá para cima uma capitalzinha do interior quase isso não a gente tem Campinas Campinas é ridículo Piracicava São Carlos São Ribeirão Preto a gente está no meio termo entre todas essas cidades aí a gente é menorzinho exato eu estou a 40 km de Porto Alegre chama região metropolitana também mas aí dá o que meia hora 40 minutos até Porto Alegre mas enfim aqui tipo assim já é uma cidade mediana assim não chega não chega a ser cidade grande né grande grande que bom então eu vou encerrar a live aí todo mundo dá tchauzinho falou galera tá pessoal valeu tchau